da deputada Leninha e, presencialmente, a deputada Andréia e a deputada Beatriz Serqueira. Reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a atual mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais, desde a sua instituição em 2015 até o presente, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática atuação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais, com ênfase na regularização fundiária, no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada no dia 16 de março de 2022. A presidência informa o recebimento de correspondência da senhora Gliciane Carvalho Milagres Lima, primeira secretária executiva do Conselho Consultivo Conjunto da Floresta Estadual do IAIMI e Área de Proteção Ambiental Cachoeira das Andorias. Em meio, recebido por meio do fale com as comissões, o senhor Alisson Alves Pinto, que solicita ajuda para intervenção em favor do réu preso que se encontra em pendente de julgamento. do senhor Elton Pereira da Costa, vereador, em que pede apoio para tomar as providências cabíveis em função de haver sido xingado de forma racista por servidor do setor de obras da Prefeitura de Santana do Paraíso. Da senhora Ana Clélia Couto Horta, advogada, que solicita ajuda da comissão para transferência do preso Fábio Nogueira Rodrigues, tendo em vista relatos de supostas perseguições por parte de agente penitenciário do local onde cumpre pena. Comunica ainda o recebimento da extensa correspondência em resposta a requerimento dessa comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispençam apreciação do plenário. Redação final. Sobre a mesma os pareceres de redação final do projeto de lei de número 2.205, de 2020, 2.443, 2.448, 2.686 e 2.981, de 2021. Em discussão, os pareceres, encerra a discussão. Em votação, os pareceres, o deputado e a deputada que desejar votar contra algum parecer, favor manifestar-se nesse sentido. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, eu passo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira para leitura e colocar em votação requerimentos de minha autoria. Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos convidados e convidadas para a audiência que iniciará daqui a pouco e a todos que nos acompanham. Requerimento de comissão, 12.086, de 2022. Todos são de autoria da deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a resolução conjunta da CEDES e CEMAD, número 1, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre prévia e informada para consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente, visando garantir os direitos humanos inerentes aos povos e comunidades tradicionais do Estado para conhecimento. Requerimento de comissão, 12.263, de 2022, requer que seja realizada audiência pública para debater a repercussão e consequências da chacina de Unaí, quando três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados a tiros durante um trabalho de inspeção na zona rural daquela cidade, no sudeste de Minas Gerais. Requerimento de comissão, 12.092, requer de... Esse eu não posso fazê-lo, porque eu também assino. Esse eu não posso, porque eu também sou autora do requerimento. Requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus, de número 12.109, 2022, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos do Rua do Anel nos 13 municípios afetados sob a ótica de direitos humanos. Requerimento de comissão, 12.227, requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de consulta livre, prévia e informada nos termos o disposto pela Convenção 169 da OIT às comunidades tradicionais de Belo Horizonte acerca dos empreendimentos minerários na Serra do Curral. Requerimento de autoria conjunta das deputadas Leninha, Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira, requer de número 12.095, de 2022, requer que seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CEMAD, pedido de providências para que sejam adotadas todas as medidas no sentido da revogação da resolução conjunta CEDES e CEMAD, número 1, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre, prévia e informada, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Requerimento de comissão de autoria conjunta da deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira e deputado André Quintal, requerimento número 12.230, requer que seja realizada a audiência pública para avaliar e debater as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado de Minas Gerais destinadas às populações indígenas. Indago se alguma colega parlamentar quer que vote em separado algum requerimento ou podemos proceder à votação em bloco. Não havendo manifestação, faremos a votação em bloco. As deputadas que discordam dos requerimentos, conforme lidos, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não houve manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Devolvo à presidência dos trabalhos à deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Beatriz. Agora, sobre a mesa, requerimentos. Deputada Leninha. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à CEMAD, ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública de Minas Gerais e à Defensoria Pública da União, pedir de providências para que proceda com a suspensão da audiência da Sul América Metais até a finalização do protocolo de consulta livre e prévia informada das comunidades atingidas pelo empreendimento bloco B. requerimentos da deputada Leninha seja realizada a audiência pública para debater a perspectiva de direitos humanos, os processos de reconstrução das residências dos meios urbanos e rurais e das cadeias de valor da agricultura familiar em Minas Gerais em função dos prejuízos provocados pela chuva nos últimos meses. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Prefeitura Municipal do Rio, Rio Acima, pedir de providência para a retirada da lama de enchentes depositadas em áreas urbanas e municípios de... e município e transferência do aterro sanitário localizado em áreas mais afastadas da população a fim de evitar a possível contaminação. Requerimento também da deputada Beatriz, esses são todos... são 12 aqui, Beatriz, seja encaminhado à Anglo Gold, a Xante Brasil Mineração Limitada em Nova Lima, pedir de providência para que sejam mantidos canais de diálogos efetivos e permanentes com a população atingida pelo vazamento de material industrial no leito do córrego Cuiabá, no município de Sabará. Deputada Beatriz, seja encaminhada à Governadoria do Estado em Belo Horizonte, pedir de providência para a implantação de políticas públicas com vista ao atendimento da população atingida pelas chuvas e pela criação de um fundo permanente para amparar as pessoas, visto o problema ter sido recorrente no Estado. deputada Beatriz, seja encaminhada ao Governador do Estado, pedir de informação acerca das ações de reparação integral direcionada à população atingida pelas enchentes em janeiro de 2022 e o número de famílias atendidas em cada município e de que forma essas pessoas estão sendo assistidas. Seja encaminhada à Vale SA em Belo Horizonte, pedir de providências para que mantenha um canal de diálogo permanente com a comunidade Itacoaras, localizado no município de Esmeralda, sobre ações de reparação e rompimento da barragem Córrego do Feijão, em 2019. Requerimento da deputada Beatriz, seja encaminhada à Vale, pedir de providência para que faça notificação com antecedência das visitas e coletas de materiais sobre estudos que a empresa e suas terceirizadas têm realizado em locais públicos e privados no município de Itacoara. Seja encaminhada à Vale SA, pedir de providências para que reconheça a condição de atingido de cerca de 500 pessoas que vivem na proximidade do rio Paraupeba, na comunidade Itacoaras. Que seja encaminhada à Vale SA em Belo Horizonte, pedir de providências para que realize, em articulação com a Prefeitura de Esmeralda, e imediata limpeza das vias públicas, quintais e terreiros atingidos pela cheia do rio Paraupeba, na comunidade Itacoara. Deputada Beatriz, que seja encaminhada ao presidente da Vale, pedir de informações sobre os motivos do alagamento da comunidade de São Sebastião das Águas Claras em Macaco, em 8 de janeiro, e como o seu muro, SCIJ, estrutura de contenção injunçante, contribui para o evento. Seja encaminhada à Prefeitura de Nova Lima e ao prefeito de Riacima, ao prefeito de Sabará, ao prefeito de Santa Luzia, pedir de informações acerca do número de famílias atingidas pela chuva de janeiro de 2022 e quais foram as medidas tomadas pelas prefeituras. Seja realizada audiência pública para debater a importância das retomadas indígenas no município de Brumadinho, pelas etnias Camacá, Mungoió, Chucuru, Cariri, bem como seus direitos, demarcação de território e graves ameaças sofridas por essa população. Seja realizada audiência pública conjunta... Ah, não, esse aqui. Esse requerimento é a deputada Leninha e a deputada Ana Paula. Seja realizada audiência conjunta com a Comissão de Participação Popular no município de Ribeirão das Neves para debater a perspectiva de direitos humanos e participação popular na desativação da unidade prisional da penitenciária José Maria Alquimim, Ribeirão das Neves, e, em seu lugar, passe a funcionar a Universidade Pública Estadual. Isso é junto. Requerimento da deputada Leninha, deputada Ana Paula, deputada André Quintão, deputada André de Jesus, Beatriz Serqueira, Betão, Celinho Citrossel, Cristiana Silveira, doutor Jean, Marquim Lemos, professor Cleito e Ulisse Gomes. Seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a perspectiva de direitos humanos e a participação popular na desativação... É porque é o mesmo requerimento... Duas leves. É o mesmo requerimento que eu já tinha lido. Duas leves. É. Só que aqui incluiu mais parlamentares. Em Ribeirão das Neves, para discutir a desativação da pijama em Ribeirão das Neves. Então, é o mesmo requerimento. É. Aí o outro... Requerimento da deputada Beatriz, seja realizada audiência pública para debater os impactos socioambientais do projeto Taquariu Mineração Tamiz, aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, COPAN, que tem como finalidade a exploração minerária da Serra do Curahal, tendo em vista o possível comprometimento do abastecimento de água para a população de Belo Horizonte e região. Em votação dos requerimentos, as deputadas que tiverem alguma divergência se manifestem. Aprovado. Eu passo agora a presidência para a deputada Leninha para colocar em votação requerimentos de minha autoria e de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde. Obrigada, presidenta. Eu estou em casa, testei positivo para a Covid hoje, mas estou bem com sintomas leves, mas eu queria justificar minha ausência presencial aí nessa audiência tão importante. Então, eu gostaria, presidenta, que você, deputada Andréa, que você, por favor, pudesse fazer a leitura dos requerimentos para eu colocar em votação. Sim. Requerimento do deputado Andréa Beatriz, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDES, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de informação no sentido de esclarecer como se deu o processo de construção da Resolução Conjunta da CEDES-CEMAD, número 01, de 4 de abril de 2022, apresentando, inclusive, os estudos técnicos e atos de reunião que embasaram a formulação da referida Resolução Conjunta, sobretudo diante das denúncias feitas pelos participantes durante a audiência de convidados realizada por essa comissão no dia 24 de março, de que forma apresenta vícios de ilegalidade que ferem os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Esse é o requerimento, presidenta. Obrigada pela leitura, em votação os requerimentos. As deputadas que são contrárias, favor se manifestar. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Duas e meia quase. Obrigada. O senhor acabou. Bem, passa-se agora a primeira fase da terceira ordem do dia, a terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. A presidência agradece a presença dos seguintes convidados. eu já agradeço a presença de todos que estão aqui. Agora não vamos começar a nossa audiência. Já queria não só agradecer as pessoas que estão aqui presencialmente, mas, se puderem, já compor a mesa. está aqui o nosso secretário, o senhor Duílio Silva Campos. Ele é subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social da SEDESI. A senhora Ariane Gontijo Lopes, diretora de Política de Promoção e Educação em Direitos Humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos da SEDESI e coordenadora da Mesa de Diálogo e Negociações de Conflitos Fundiários em Minas Gerais. Bem-vinda. Frei Gilvanda e Luiz Moreira, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra. E, de forma remota... Está aqui também. Está aqui presencialmente o senhor Nilmário Miranda, ex-deputado federal. Cabe aqui ainda? Cabe aqui. Agora é infinito. Não tem mais limite na mesa. Eu ia pegar a bênção do freio, mas ele ficou do lado de lá. Eu ia pegar a bênção do freio, mas ele ficou do lado de lá. Não quer me abençoar, Marcos. E, de forma remota... Não, é Nilmário. E, de forma remota, a Lenice Baeta, historiadora, antropóloga, arqueóloga do Centro de Documentação Helói Ferreira da Silva, o Sedefes. Também, de forma remota, a senhora Júlia Veloso dos Santos, coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte Minas. A cacique Anália Aparecida da Silva, liderança indígena Tuxá, da Tuxá Aldeia, Tuxá, Sector Braga. Isso. E a senhora Elisa Cota de Araújo, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Universidade Estadual de Montes Claros. Também está aqui, de forma remota, o professor... Está de forma presencial, o professor doutor André Luiz Freita Dias, coordenador do programa Polo Cidadania da UFMG. Seja bem-vindo. Bom, a gente está se reconhecendo aqui, não é? Ei, tudo bem? Esse aqui não está na lista, não. Ele é com uma série. Quero também registrar a presença do Marcelo Campos Gabiroba, assessor da Diretoria de Regularização da Urbel, a empresa de Belo Horizonte. Bem, então, só para iniciarmos a nossa audiência, eu quero compartilhar aqui um pouco do que a gente pensou para esse espaço. Essa aqui é a primeira audiência da Assembleia Fiscaliza Mais, é um instrumento de fiscalização e participação aqui da Assembleia, vem se consolidando como um espaço importante, porque é um espaço de fiscalização em que os secretários do Estado são convocados a estar na Assembleia. Foi muito produtivo durante esses anos, a gente acompanhando a Assembleia Fiscaliza, pegando as secretarias. E a Secretaria de Direitos Humanos, a CEDESE, onde está a Secretaria de Direitos Humanos, tem várias outras coordenadorias, subsecretarias. Então, a oportunidade da Assembleia Fiscaliza Mais é a gente se debruçar um pouco mais sobre temas específicos que estão hoje dentro da Secretaria de Desenvolvimento do Estado. E essa comissão, a Comissão de Direitos Humanos, ao longo desses três anos, primeiro na co-presidência com a deputada Leninha, e agora eu assumindo a presidência, e Leninha seguindo como co-presidenta, a gente acompanhou centenas e centenas de conflitos relacionados ao acesso à terra, acesso à água, e, principalmente, nós temos acompanhado muito de perto conflitos socioambientais. O debate hoje sobre a Serra do Curral é indiscutível, que é um debate que passará pela mesa de diálogo, porque é um instrumento também construído pelos movimentos sociais. Isso é algo também que a memória dessa construção, desse instrumento de luta e de participação, nasce da demanda de dialogar entre vários setores do Estado para tratar os conflitos, que hoje trouxe aqui o livro, esse catálogo aqui dos conflitos de 2018, não é, Frei? É. Que tem aqui quase 3 mil conflitos que são espalhados, e são todos eles relacionados à terra, à água e aos bens e patrimônios, o nosso patrimônio natural e bens naturais. Então, é urgente a gente debater e se apropriar desse instrumento que, desde 2016, nasce com um decreto, a mesa de diálogo nasce com um decreto, mas uma provocação da sociedade civil organizada, movimentos de moradia, ambientalistas, professores universitários, a academia debateu muito. Então, a importância desse instrumental no Estado é objeto desse debate, e aqui eu gostaria de acrescentar que a mesa também é um instrumento que traz uma certa economia na atuação do Estado, porque o diálogo diante dos conflitos evita situações em que o Estado, muitas vezes, usa de força para conseguir solucionar o conflito. O diálogo permitiu, durante esses anos, que várias experiências de debate da mesa de diálogo evitou, por exemplo, despejo forçado, em que é uso de bomba, helicóptero, tudo isso que também gera uma despesa enorme para o Estado, e o pior desses conflitos são resultados letais, como a gente já acompanhou em outras situações, como a gente também vai discutir aqui em outros momentos. Mas falar de economia para o Estado, mas, principalmente, trazer atores de outros poderes para sentar e dialogar e encontrar soluções. Então, a mesa de diálogo é também um espaço onde senta a segurança pública, senta o judiciário, senta o legislativo e senta o executivo para discutir isso que, para a gente, é fundamental para os próximos anos. Nós precisamos encontrar, cada vez mais, mecanismos de diálogo e mediação que passa pelo diálogo que antecede as ações de despejo, mas as ações também de proteção a patrimônios naturais, como o que a gente vem debatendo em relação à Serra do Curral, acesso à água, reforma urbana, que cidade nós queremos, o crescimento urbano gera também conflitos. Nós passamos por isso durante as obras da Copa, da Copa do Mundo, que desapropriou, que retirou famílias. E o outro debate que é importante, que temos que nos aprofundar e nos preparar para isso, quando discutimos quais os mecanismos que serão utilizados pela mesa de diálogo para se fortalecer, mas também criar instrumentos de participação, é pensar como vamos discutir o patrimônio que está sendo também afetado na Serra do Curral, como o nosso sagrado. Isso também gera conflitos. Os povos originários estão aqui, o povo negro, os ciganos, a relação com os territórios também perpassa a relação com o sagrado. Então, como é que discute os conflitos territoriais, as megas construções, a intervenção do capital financeiro, quando se também tem diante elementos como a dimensão do sagrado. Então, essa audiência, esse espaço que vamos trazer aqui, especialistas, mas também militantes, lutadores, que contribuíram para a construção desse instrumental, nós queremos ouvir quais são os indicadores que estão sendo utilizados para medir a produtividade da mesa na solução dos conflitos. Nós precisamos ouvir e construir, no relatório da Assembleia Fiscaliza, os termos dos recursos, em termos de recurso humano e financeiro, a mesa hoje está provida de tudo o que é necessário para desenvolver o seu trabalho. Qual é o número de servidores? Qual seria o número de servidores ideal? Qual é o perfil do servidor que deveria cumprir a tarefa da mesa de diálogo? Qual é o grau de autonomia da mesa diante de autonomia financeira, mas autonomia administrativa, para apresentar soluções quando os conflitos estão relacionados à terra, posse, propriedade? É possível pensar estratégia para que o trabalho da mesa atinja o máximo de pessoas possível, como, por exemplo, a criação de uma mesa de diálogo itinerante? É um desafio no Estado de Minas Gerais as reuniões online. E nós potencializamos muito. A doutora está aqui, sabe o quanto nós atendemos muito mais pessoas com reunião online. Mas a presença do Estado no território faz muita diferença para perceber a conjuntura local na hora de agir. É possível pensar na mesa de diálogo itinerante? Regionalizada? São perguntas que nós vamos debater. É possível ampliar a competência da mesa? Quais são as competências? Quais os critérios que nós usamos para trazer os conflitos para a mesa? Quais conflitos podem vir e quais não podem? Diante da atual realidade em conflitos territoriais que se acirram em Minas Gerais, as pautas relacionadas à extração de minério, extração de ouro, ampliação de cidades, o rodoanel, tudo isso precisa de espaço de mediação, e esse espaço de mediação precisa cada vez mais estar apto com profissionais que consigam criar, estabelecer um protocolo de atendimento. E aí eu estou trazendo isso com muito cuidado, porque também há necessidade de inserir nesse cotidiano da mesa de diálogo, entre os servidores, capacitação para compreender a legislação internacional que protege os povos e comunidades tradicionais. Aí eu estou falando do protocolo de consulta. Os conflitos nascem no território, provocados sempre por atores externos ao território, mas, na hora de dialogar, precisamos reconhecer reconhecer a natureza desses sujeitos que estão sendo violados, a identidade desses sujeitos. Então, acho que é extremamente importante também avançar nesse sentido. Então, nós aceitamos esse desafio, eu, deputada Leninha, mas os demais deputados que compõem essa comissão, um consenso de que aprofundar sobre o debate da reforma agrária, da reforma urbana, dos acessos a bens naturais e patrimônios naturais e a experiência dos sagrados nos territórios, será tema do relatório para ampliação e melhorar a atuação que o Estado hoje permaneceu. No início do mandato, o governador apresenta uma reforma administrativa e nós temíamos muito que, na reforma administrativa, a mesa de diálogo desaparecesse e nós conseguimos dar manutenção. Então, quais são agora os objetivos para os próximos anos para essa mesa e para esse instrumento? Bem, é isso. Pergunto aos parlamentares aqui que estão acompanhando, de forma remota, presencial, se você quer fazer essa contribuição. Então, vamos ouvir já as pessoas. e eu convido aqui... Eu vou trazer mais um componente da mesa e já passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Eu convido a Célia Chacriabá, doutoranda em antropologia, liderança indígena, Chacriabá, para compor a mesa com a gente. A palavra à deputada Beatriz. Bem, mais uma vez, presidenta, boa tarde, boa tarde a todos os convidados e convidadas dessa audiência. A primeira observação que eu quero fazer, presidenta, é a minha preocupação de como as relações sociais e políticas no Estado estão judicializadas. Têm sido cada vez mais judicializadas pelo atual governo do Estado, governo Romeu Zema. Essa semana foi lida novamente aqui no plenário a solicitação do governador para que o projeto de lei sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal tramitasse na casa em regime de urgência. Isso quer dizer que, se em 45 dias nós não votarmos esse projeto, ele passa novamente a travar a pauta. Falando de uma linguagem popular, passa a travar a pauta. No poder legislativo, a definição de urgência de um determinado projeto, a sua tramitação, ela via de regra, ela é feita em comum acordo com o poder legislativo. Não foi o caso. O poder executivo encaminha para a Assembleia essa solicitação sem dialogar com o poder legislativo, impondo ao legislativo que faça a votação. Essa questão, inclusive, ela está judicializada. O governo tem ido desde o ano passado, desde 2021, ao STF e ao Poder Judiciário para determinar votações aqui na Assembleia. Eu iniciei por esse exemplo, presidenta, para dizer da gravidade da situação. As relações sociais e políticas não podem, no Estado, ser objeto permanentemente da judicialização. Nós estamos falando do governo do Estado, que deveria ter um comportamento, no geral, da mediação ou da busca de entendimentos, mas, ao contrário disso, confronta e tenta vencer o poder legislativo por decisões judiciais. Então, essa questão é grave porque ela compromete, inclusive, as relações democráticas no Estado, fragiliza o que precisaria ser um princípio, que é o da mediação pela política. E, como nós estamos aqui debatendo a atuação de uma mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais, essa questão é extremamente importante porque nós estamos vindo de um processo de grave e aprofundamento, de grave crise social e econômica no nosso país. Cada vez mais as pessoas têm menos condições de custear o seu aluguel para morar em espaços alugados. Cada vez mais nós nos deparamos com famílias inteiras que perdem a condição e o direito de moradia e, portanto, as ocupações ocupam um papel social e político, um papel fundamental. Os movimentos populares têm cada vez mais substituído o Estado no acolhimento e na organização das pessoas. Nós não vimos Minas Gerais, no último período, ter uma política que pudesse cuidar do seu povo nesse momento de grave aprofundamento de crise social e política. Em 2020, participei diretamente de uma experiência muito difícil, que foi ver o governo do Estado, sob sempre a falsa justificativa técnica de cumprimento de decisão judicial, demolir uma escola, demolir uma escola, que foi a escola Eduardo Galeano em Campo do Meio. demoliu, destruiu a escola na suposta justificativa de cumprimento de uma decisão judicial. Acompanhei, em um dos mais graves da pandemia, o governo tirar as pessoas do seu território, que foi lá em Campo do Meio, uma região comprovadamente que produz... Na minha casa, eu tomo café produzido, em Campo do Meio, na minha casa. Hoje, de manhã, eu tomei o café produzido em Campo do Meio. O mel que eu utilizo, as tinturas que são feitas pelas mulheres, são de lá. Eu visito as casas lá. Eu sei que lá produz, porque eu vejo. Além de consumir, eu também vejo. E lá, essa situação absurda, que, inclusive, até hoje eu quero saber quanto custou os cofres públicos, o deslocamento de centenas de servidores públicos da área de segurança pública para o cumprimento de todas aquelas medidas, e o quanto o Estado teria economizado se tivesse buscado uma mediação, se tivesse tido uma efetividade de uma mesa de diálogo. Então, esse balanço é extremamente importante para que, a partir do poder legislativo, nós possamos cumprir essa função de fiscalização, mas também essa função de fortalecimento das políticas públicas e de políticas que são essenciais e que nos tirem dessa rota de colisão. As coisas estão extremamente polarizadas enquanto o povo quer ter comida, quer ter paz, quer ter o direito de trabalhar, o direito de morar, o direito de plantar. Então, quero parabenizar a vossa excelência por essa importante iniciativa do Fiscaliza Mais. Nosso mandato acompanhará as discussões. Eu me divido agora porque vou presidir a Comissão de Educação, que vai discutir umas questões específicas lá da Rede Municipal de Itajubá, mas deixo aqui as minhas considerações iniciais. Nós precisamos nos esforçar mais para sair dessa judicialização da política aqui no Estado de Minas Gerais. Isso é gravíssimo, isso compromete as relações democráticas e a democracia no nosso Estado. Ninguém é imperador, ninguém é absoluto. Quando votamos, não transferemos o poder de decisão. A representatividade tem limites, e, portanto, nem o governo, nem eu como deputada, ninguém tem poder absoluto. E essa judicialização tem revelado um comportamento extremamente autoritário. E nós precisamos refletir e debater mais sobre isso. Então, cumprimentando todas as convidadas e convidadas, me permitam fazer esse cumprimento através do ex-deputado federal e ex-ministro e o Mário Miranda, que está aqui conosco, que tem uma excelente e respeitável atuação na construção de políticas relacionadas aos direitos humanos. e, através dele, dizer dessa importância dessa audiência pública aqui para toda a sociedade mineira. Obrigada, presidenta, pelo espaço e parabenizando vossa excelência pelo excelente trabalho parlamentar. Obrigada, deputada Beatriz, você é muito assertiva, trouxe vários exemplos de conflitos que poderiam ter tido outro resultado se ampliarmos e também ter a vontade política de apresentar alternativas para os conflitos. Não serão resolvidos nenhum conflito só com as forças armadas. Nós precisamos apresentar políticas. E aí, não vou falar muito, porque acho que todo mundo vai trazer um pouco disso, política de habitação, reforma urbana. Mas, antes, vou passar a primeira palavra que é o Manuel Inácio Moreira Vieira, militante do movimento Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Eu já te chamo para compor a mesa e também já te dou a palavra. Eu fiquei esperando outra pessoa do movimento, mas a palavra está com você. Tudo isso. Vamos combinar dez minutos? Já tem? Pode ser. Está bem. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, me apresentar. Eu sou o Manuel Vieira. Estou aqui representando o Leonardo Péricles, também que é do MLB, porém não conseguiu estar aqui hoje, está em outra agenda lá em Brasília. Infelizmente, com essa correria da pré-campanha e com várias dificuldades, a gente acaba tendo que se deslocar muito nesse sentido. Infelizmente, ele não conseguiu estar aqui hoje. Mas eu venho também para poder falar um pouco sobre as ações do movimento e a importância da mesa de diálogo. Então, estava até conversando ali com o Freijo Vander um pouco antes da audiência e a gente falando da mesa de diálogo em outros tempos. A gente pegar essa mesma mesa de diálogo cinco anos atrás, quatro anos atrás, a gente tinha uma mesa muito mais forte que conseguia acompanhar mais de 300 casos no estado de Minas Gerais e com um alto poder, inclusive, de resolução desses problemas. Então, encaminhou mais de 150 conflitos fundiários. Um deles é da ocupação que eu moro, a ocupação Carolina Maria de Jesus, que foi uma das ocupações que teve encaminhamento através da mesa de negociação ainda quando era o Tadeu e a Neila que dirigiam esse processo. E o que a gente vê é o Zema cumprindo o seu plano de governo. Se a gente pegar o plano de governo do Zema, está lá, que é a desarticulação e a dispersão das ocupações urbanas e rurais no estado de Minas Gerais. E o que ele tem feito tem sido isso. Hoje, a mesa está totalmente sucateada, sem nenhum poder de decisão e sem conseguir resolver os conflitos que existem no estado de Minas Gerais. Hoje, a mesa acompanha atualmente cerca de 40 e poucos casos, conflitos fundiários em Minas Gerais, ao mesmo tempo que a gente já passou dos 300 conflitos. Então, isso representa uma porcentagem insignificante do que o que precisa acompanhar. Ao mesmo tempo, a gente vê que não tem nenhuma outra proposta de moradia, de política habitacional aqui no estado de Minas Gerais. Então, retomando algumas questões que a gente já questionou e sim várias audiências, inclusive várias audiências pós-despejos, a gente sempre chega aqui para poder perguntar qual é o custo de um despejo, quanto custa uma bomba de gás lacrimogêneo, quanto custa um helicóptero ficar fazendo voo rasante em cima de ocupação, quanto custa toda aquela polícia ali presente na porta de uma ocupação para realizar um despejo, uma tropa de choque, tudo isso. E, ao mesmo tempo, quanto de dinheiro que está sendo investido na área da moradia, porque talvez esse recurso está sendo gasto com despejos em Minas Gerais, poderia estar sendo gasto para poder construir moradia popular. A gente tem lá o Fundo Estadual de Habitação, que é pouco utilizado e que, ao mesmo tempo, tem lá uma quantidade de recursos que poderia atender várias famílias, a própria Coab Minas, que vem sendo extremamente sucateada, foi até ameaçada de ser fechada no último ano, que tem vários terrenos no Estado de Minas Gerais que estão sendo vendidos a preço de banana, estão leiloados. Mas o Estado tem vários outros terrenos também que estão sendo leiloados e passando esses terrenos para iniciativa privada, enquanto várias famílias estão sofrendo despejo ou estão no aluguel ou estão morando de favor, estão aí no déficit habitacional. Então, nós precisamos de uma mesa de diálogo, porque, em momento nenhum, o poder público, o Estado, as prefeituras construíram moradia, não garantiram o direito humano de morar dignamente, e é muito fácil chegar lá depois e dizer que vai despejar, mas também não constrói nenhuma alternativa. Então, nós precisamos ter uma mesa, mas, de fato, uma mesa com poder de decisão e de resolução desses problemas, de conseguir dar solução para esses conflitos ou dar alternativa ou de consolidar aquilo que já foi construído por a mão dos próprios movimentos sociais, das ocupações espontâneas, que depois foram se organizando também. Então, o que nós enfrentamos hoje é um cenário ruim, precário. Então, todo dia nós estamos em uma marcha diferente, acompanhando um caso de despejo diferente. Então, só essa semana, lá em Betim, teve duas marchas da ocupação Pingo d'Água, para nós termos a ideia que está nessa ameaça eminente de despejo por parte da MRV, que é a empresa que se reivindica dona daquela propriedade, daquele terreno, e, ao mesmo tempo, quer jogar mais de uma centena de famílias na rua sem nenhuma alternativa. Então, as famílias fizeram duas marchas essa semana, uma ontem e a outra na segunda-feira, até o Ministério Público lá em Betim, para poder reivindicar, inclusive, o direito de defesa mesmo é nesse processo que é viciado e que passa por várias questões de co-inclusivo ilegal e que a gente precisa fazer essas denúncias, mas não só a ocupação Pingo d'Água. Eu acho que vários outros lugares passam por um processo, inclusive, de gentrificação, de um processo que chega a ser desumano. Quando a gente vê, por exemplo, na última audiência pública que a gente teve aqui, a gente falou da ocupação lá da Beco Fagundes, lá em Betim também, e que a gente estava falando que mais de 40 famílias estavam tendo suas casas derrubadas para a construção de um shopping, para a construção de uma cascata artificial que não vai servir em nada para aquelas pessoas que moram ali há mais de 40, 30 anos que estão ali naquele local, estão tendo suas moradias destruídas para a construção de água artificial que não vai servir à população pobre daquela cidade, daquela região. Então, o que a gente enxerga é que a gente precisa dialogar mais, que as políticas precisam ser construídas cada vez mais com o povo, mais na base, e que a gente precisa, não sei, que a gente precisa se questionar mais nessa questão mesmo do papel do despejo, dos gastos que um despejo tem, e se esse recurso não podia, de fato, ir para a construção de algo concreto na área da moradia. Então, a própria deputada Beatriz colocou que a questão de uma escola se derrubar, um negócio construído ao longo de 20 anos de luta, lá em Câmara do Meio pelo MST, e que é muito duro assistir aquelas cenas de ter casas, escolas, equipamentos da comunidade sendo derrubadas, e, ao mesmo tempo, você não vê uma alternativa, você não vê uma construção de nada para poder garantir que essas pessoas vão ter alternativa em relação a isso. Eu vou me encerrar por aqui, não vou me estender mais, mas é para poder trazer esses questionamentos, principalmente sobre os gastos do despejo, porque a gente já questionou isso em diversas outras audiências públicas aqui na Assembleia, e eu acho que a gente ainda não teve nenhum retorno em relação a esses gastos que o Estado tem, mas também falar sobre essa questão do fortalecimento, que a mesa tem componentes de poder de decisão e de alternativa, entre eles, essa questão principalmente do Banco de Imóveis do Estado e de recurso também do Fundo Estadual de Habitação. Obrigado. Obrigada, Edinho, te conheço por Edinho. É importante mesmo, quando falamos de política pública, é importante ter os dados. Onde estão as terras públicas do Estado? Os conflitos hoje, eles se concentram em quais terras? São terras privadas, são terras públicas? esse banco, os vazios que estão, principalmente nas grandes cidades, vários imóveis que já não pagam o IPTU, já perdeu a função social, tem vários casos, inclusive acompanhando o livro aqui da CPT, Fazendas em Quentia Trabalho Escravo. Ela já está condenada por um crime contra a humanidade. Por que essa fazenda não pode ser colocada para atender assentamentos, ocupações, função social? Essas respostas que precisamos também ir elaborando para sair um pouco do apagar incêndio, mas que o Estado também possa ser propositivo no trabalho da mesa de diálogo. Eu vou passar agora para alguém que está online, para poder ir mesclando aqui com a mesa. Também quero registrar a presença aqui da Nancy, a Nancy, uma guerreira que está dando trabalho lá em Ribeirão das Neves, mas muito referenciada aos movimentos sociais e sabe muito bem que os conflitos também passam por acesso ao trabalho. E aí estou falando do trabalho escravo, mas também a coleta de materiais recicláveis, de resíduos sólidos. Isso também é uma disputa de território e de terra, e da função da terra. Bem, então, vamos passar agora para a professora... para a professora Alanise Beata Baeta, a Lenice Baeta, historiadora, antropóloga, arqueóloga, ela está com a gente aqui. A Leninha me pediu a palavra, não sei se a Leninha ainda está aqui, mas depois da Lenice, a gente passa para ela. Arqueóloga é do Centro de Documentação Helói Ferreira da Silva, o Sedefes. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Agradeço muito o convite da Comissão de Direitos Humanos. Parabenizo a iniciativa. Eu represento aqui o Sedefes, que é uma entidade fundada em 1985, que luta em defesa dos direitos dos povos tradicionais e pela terra. E, em especial, iniciou com a luta dos povos indígenas. Fico feliz de ver aqui a Célia Chacriabá, que muito nos representa. Também a luta dos quilombolas, carroceiros, ciganos, enfim. E essa questão fundiária da luta por terra, ela é uma situação transversal. E nós entendemos que as ocupações e as retomadas devem ser tratadas sob a ótica social e humanista. Portanto, pautada no respeito à dignidade da pessoa humana e ao seu patrimônio imaterial, garantindo o direito à vida, à segurança, à moradia, a sonhos e, sobretudo, aos serviços públicos essenciais. Trata-se de coletivos atingidos por inúmeros tipos de conflitos fundiários, vítimas do racismo estrutural e da injustiça social. O direito à moradia é reconhecido no artigo 6º da Constituição Federal e em nível internacional em vários documentos normativos. No âmbito das retomadas, categoria importante das ocupações rurais e urbanas, este conceito está relacionado aos povos tradicionais e indígenas, envolvendo de forma complexa as distintas relações de territorialidades, diásporas e diferentes formas de perseguições e de invisibilidade imputada a estes povos e comunidades nos últimos séculos. as retomadas são as reocupações de um território abandonado ou sem função social por comunidades indígenas e ou tradicionais. Um marco, assim, do processo de luta por terra e direitos. Este marco se baliza nos seguintes preceitos. Respeito ao modo de vida, saberes e percepções sagradas espaciais e ao patrimônio imaterial das comunidades tradicionais. Reconhecimento dos grupos vulneráveis como titulares de direito à memória sem quaisquer discriminações. Identificar indivíduos e ou famílias indígenas e ou pertencentes a comunidades tradicionais nas ocupações em geral. Respeitar as relações místicas, simbólicas e ritualísticas das comunidades indígenas e tradicionais quando indica ser aquele um território de retomada. Temos aqui a situação das retomadas Camacama-Mungoió no Córrego-Areias e Chucuru-Cariri nas Brumas. As duas no município de Brumadinho, inclusive citadas no início desse momento, aí na Assembleia Legislativa. As falas dos caciques e pagés devem ser escutadas e compreendidas de fato quando contam as relações místicas nas terras retomadas. Essas narrativas fazem parte do patrimônio cultural e imaterial. Na região de Brumadinho, há inúmeros sítios arqueológicos pré-coloniais nas serras e escarpas rochosas em ambientes abertos próximos ao rio Paropeba. Trata-se de uma herança de todos nós e os indígenas atuais são seus principais e legítimos guardiões. Estão realizando projetos de agrofloresta e de recuperação ambiental e produção cultural neste local que foi retomado que estava completamente abandonado. Em projeto de diagnóstico a respeito dos indígenas nas cidades na região metropolitana de Belo Horizonte desenvolvidos em 2008 e 2009 pelos Sedefs ficou gritante a falta de justiça sócio-territorial e de políticas públicas para as populações tradicionais na região metropolitana. Reuniões na Assembleia Legislativa, mesas de negociação e outras instituições afins para tratar do descaso dos indígenas e povos tradicionais em situação urbana e rural. Sem solução após manifestações denúncias e reivindicações não atingidas a partir de 2016 as retomadas são iniciadas em localidades distintas inicialmente em Esmeraldas e Bicas. Importante aqui registrar estou vendo aqui conosco a luta da guerreira Anália Tuxá Quantas vezes a Anália esteve em BH vindo das terras de Buritizeiro e Pirapora em busca dos direitos Tuxá? Importante aqui também mencionar o absurdo da resolução conjunta CEMAD e CEDESE de abril agora de 2002 que fere frontalmente os direitos dos povos tradicionais. A começar que o direito à autodeterminação é independente se possuam ou não seu certificado oficial. Esta resolução favorece os interesses do capital e dos grandes empreendimentos econômicos que pretendem em muitos casos abduzir e desterritorializar os territórios tradicionais acelerando o processo de conflitos agrários e de impactos ambientais a estes povos. Reiteramos a sua anulação por ser inconstitucional. Bom, eu reitero aqui também para o fechamento o requerimento que se respeitem nas mesas de negociação e outros espaços institucionais as relações místicas com a mãe terra. A fala deles de que não sairão destes lugares. Não falem por favor de aluguel social no caso das retomadas. Segundo o cacique Chucuru Cariri eles não vão sair da área retomada indicada por seus espíritos ancestrais. Ele diz assim abre aspas prefiro virar adubo na nossa terra sagrada retomada fecha aspas do que sair daqui. Eu agradeço a atenção muito obrigada e fecho dizendo despejo zero. Obrigada. 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 Obrigada professora Alanice. Obrigada também por trazer exemplos que a gente procurou levantar aqui. pensar em protocolo de atendimento para os conflitos relacionados a povos tradicionais é justamente pensar em como proteger o sagrado e para isso precisa conhecer. Então, eu já reforço aqui que a mesa de diálogo para atuar nesses conflitos vai precisar trabalhar com outros elementos que não são só o debate sobre posse e propriedade. E aí eu desafio quem são esses profissionais que irão cumprir essa tarefa. eu vou passar a palavra agora para a Célia Chacriabá. Tem toda a propriedade para falar disso, da defesa do sagrado, mas das necessidades de a gente ampliar os instrumentos de diálogo do Estado considerando a especificidade dos povos e comunidades tradicionais e originárias. Então, Célia Chacriabá é doutoranda em antropologia e liderança da indígena Chacriabá. Obrigada, companheira deputada Andréia, companheira de muitas lutas também, quando nós criávamos no início do seu mandato a Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas, comunidades e povos tradicionais. Agradecer companheiro Freijo Wander, ele falou que se ele é o freio eu sou o acelerador da luta e agradecer companheiro Nilmario também e todo mundo aqui da mesa, companheiro que é de movimento ali, nós que falamos que, na verdade, não se trata somente do poder executivo, legislativo e judiciário, porque nós consideramos que a luta é o quarto poder e a luta precisa ser, sim, pautada dentro de uma política de Estado, de ocupação, direito territorial, direito à moradia como primeiro poder, porque não vai existir democracia se não tiver os direitos territoriais garantidos, não vai existir democracia se não tiver moradia. A nossa luta é pelo chão, mas é pelo teto, porque não existe, na verdade, pensar a humanidade sem pensar que o território, a moradia é a nossa morada interior, mas, principalmente, a nossa morada coletiva também. E, quando nós falamos de ocupação, quando nós falamos de direito ao território, eu sou Célia Chacriabá, da região do extremo norte de Minas Gerais, está ali localizado na margem do Rio São Francisco, mas, infelizmente, só foi demarcado um terço do território original, e as pessoas perguntam, mas você não é indígena, você não é Chacriabá, você não sabe nadar, e, na verdade, só foi demarcado um terço desse território, e eu comparo a ausência do rio com uma mãe que é arrancada o direito de amamentar seu filho. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma, nós só não afogamos naquele Rio São Francisco, assim como muitos povos também que não têm o direito ao rio, porque toda a ausência do que nós não vivemos no Rio São Francisco que nos afogou, e a Cacimba foi o que nos restou, porque imagina um povo originário sem água, sem o território, se a terra é mãe, nós falamos que o rio é pai, mas, na verdade, o rio também é mulher, porque o rio é como se fosse um peito que amamenta coletivamente a humanidade, e o que é o território, o que é a moradia para nós, povos indígenas, para o povo da periferia, para a população quilombola? Na verdade, não dá para responder em uma única frase, mas, na verdade, o território, a moradia é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence, porque, nesse momento, pensar o Brasil, pensar Minas Gerais é pensar principalmente a redemocratização do uso da terra, quando fala por que nós, povos indígenas, somos 12% da população, 1% da população, mas tem em torno de 12% do território nacional. Na verdade, a pergunta não é essa, é por que existe uma bancada privada, uma bancada ruralista, que também é 1% da população brasileira e detém em torno de 46% do território nacional. Se nós somos 1% da população brasileira, se somos 5% da população do mundo, mais protegemos em torno de 83% da biodiversidade. Hoje, comprovadamente, no painel da ONU, não existe solução para barrar as mudanças climáticas sem a demarcação dos territórios indígenas, sem a demarcação do território quilombola, sem a demarcação dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Porque, quando as leis na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional calam, a lei dos nossos corpos é a fetivação da lei. Porque, se existisse povos e comunidades tradicionais, quilombola, indígena, ali na Serra do Curral, não ia tombar a Serra do Curral. Porque, quando falamos de danos sociais, falamos principalmente de danos espirituais. Porque, quando arranca o direito territorial, quando faz aquele crime ali em Brumadinho, não é somente sobre danos sociais, culturais, principalmente ambientais, é sobre danos espirituais. E esse nenhum recurso paga. E, quando falamos porque somos nós, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, que têm condições de pensar uma política de bem viver, é porque somos nós que não temos a mão suja nem de lama e nem de sangue pela mineração. É preciso escutar o nosso jeito de ocupar o território. É preciso escutar que, se não tem direito ao território, à moradia, para os povos indígenas, para povos e comunidades tradicionais, para a periferia, não vai existir lugar para mais ninguém. O dia que não existir lugar para os povos indígenas viverem, não existe lugar para o próprio Brasil. Porque não existe Brasil sem a presença dos povos indígenas. Hoje, aqui em Minas Gerais, existe um passivo muito grande, principalmente porque todos os territórios indígenas no Brasil, em Minas Gerais, que eu conheço, só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. As pessoas não entendem isso, mas é como se, para cada pessoa que possuísse sua moradia, seu apartamento de luxo, tivesse que morrer alguém da sua família. E, nesse momento, quando falamos isso, é porque, em 87, Neymar acompanhou a grande chacina no território Chacriabá e foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Nós não queremos mais nossos corpos no chão, porque nós representamos também uma saída para a humanidade, porque, sem redemocratização ao direito à moradia, não vai existir Estado democrático nesse país, principalmente aqui no Estado de Minas Gerais, onde as nossas montanhas são roídas pela mineradora. Quando pergunta para nós se nós sentimos frio, na verdade, as nossas montanhas já não suportam mais sangrar. Hoje, o território Tuxá, o território Chucuru-Cariri, o território Chucuru, que está aqui em retomada, os territórios Pataxó, nós vivemos sob uma iminente pressão, que é o Estado numa pressão com o Estado. Quando tivemos uma grande dificuldade ali, a Andréia acompanhou também, no território de Baiara, Pataxó, onde, comprovadamente, depois, onde eles ocuparam a área, o desmatamento foi zero. Se nós falamos que o despejo é zero, quando ocupamos esses territórios, nós também pensamos não somente em soberania alimentar, mas falar de saborania alimentar, porque nós queremos ocupar esse território não somente de um jeito para ocupar com os nossos corpos, mas pensar também a relação com a nossa identidade, retomar esse sabor, essa saborania que nos conecta à relação com a nossa identidade. Hoje, também, é preciso falar dos povos indígenas machacali, originários aqui do Estado de Minas Gerais, onde sua região é tomada pelo capim, principalmente pensando desde a época do SPI. e, nesse momento, falar das nossas condições, as nossas relações ao território e os povos que ocupam também de maneira diferenciada, pensando nesse lugar, o corpo na cidade, é preciso ser respeitado, porque nós chegamos nesses espaços, os povos indígenas aqui também, do contexto urbano, nós chegamos com a nossa cultura e precisa ser respeitado, principalmente, o espaço de nosso cocá. Nós queremos chegar na cidade, mas nós queremos também que seja respeitado o nosso cocá. o nosso cocá precisa caber na Assembleia Legislativa, o nosso cocá precisa caber dentro de um ônibus, o nosso cocá precisa caber dentro do UB, o nosso cocá precisa caber no exercício de cidadania. Por isso que é muito urgente pensar essa mesa de diálogo de maneira que tenha a participação efetiva de nossos povos, a participação de nossos pajés, que tenha um sentido diferenciado de ocupar esse lugar, porque ocupamos esse território também, que é um espaço físico, mas nós ocupamos principalmente um território que é ancestral, um território que não cabe dentro desse lugar. E, por fim, dizer que é muito importante estabelecer essa mesa de diálogo, essa abertura para a nossa presença, porque, nesse momento, nós precisamos entender que, antes das Minas Gerais, das Minas do Ouro, existe a Minas Gerais do Cocá, existe a Minas Gerais do Turbante, existe a Minas Gerais de povos e comunidades tradicionais, existe a Minas Gerais de oito povos de comunidades tradicionais, pescador, vazanteiro, geraizeiro, apanhadoras de flores, vacariano. E, nesse espaço, a Minas não vai existir sem a força do Gerais. A Minas não vai existir se nós não retomarmos o nosso princípio de humanidade. Mas, na verdade, somente sabe ser humano aqueles e aquelas também que sabem ser bicho, que sabem entender a potência e a força da água corrente do rio, que sabem entender e escutar o chamado da terra. A terra está gritando e aqueles e aquelas que não escutam o chamado da terra não vão escutar o chamado de mais ninguém. Porque nós lutamos pelo território, porque, na verdade, quem tem território, quem tem moradia, tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar tem mãe, tem colo e tem cura. Minas Gerais precisa retomar a força da cura, muito mais disso que foi recoberto pelo asfalto. Minas Gerais precisa compreender que a força da terra vai ser a salvação do século XXI, porque a guerra do século XXI é a água, é o território. Mas, nesse momento, esse ecoar, a presença negra na Assembleia Legislativa, a presença indígena nesse espaço vai ser a saída para retomar verdadeiramente a democracia. Terra indígena de pé, movimento indígena de pé significa floresta de pé e fascismo no chão. Obrigada. 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 Preciso de um tempo para poder corporar tudo isso, não é? Mas nós estamos falando, trazendo a voz de quem luta, lutou antes de nós, mas que não nega o Estado. E o Estado tem que ter compromisso e isso tem que ficar evidenciado em cada política que o Estado desenvolve. Por isso, nós estamos falando, estão chegando mais pessoas, essa audiência, é uma audiência que a Assembleia Fiscaliza para apurarmos de perto as ações e ter se desenvolvido pela mesa de diálogo para evitar os conflitos e para dar resposta com um mínimo de justiça para aqueles que buscam o Estado. Vou agora dar a palavra à deputada Leninha. Já peço desculpas, a deputada Leninha está de atestado. Ela, mais uma vez, está comprometida com o Covid, mas ela está acompanhando a audiência, ela pediu a palavra para trazer também um pouco dos desafios da Gerais e não só das Minas, que estão aí no Norte de Minas. Deputada Leninha? Não? Caiu, não é? Então, vamos voltar aqui, saudar eles que estão chegando agora. a gente sabe o desafio de estar no apartheid social que se chama região metropolitana. Vamos passar agora para alguém de novo que está online. Agora é a professora Júlia... Não, a senhora Júlia Veloso dos Santos. Ela é coordenadora do Centro de Referência de Direitos Humanos Norte Minas. Seu micrófono. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Gostaria de saudar a mesa na pessoa da deputada Andréia Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Bem, agradeço o convite para participar desse debate de hoje. um momento muito importante para a gente discutir sobre a importância de espaços de diálogos, espaços de escuta, espaços de mediação de conflitos, nesses tempos em que as pessoas querem resolver tudo na base da violência, na base do armamento de civis, de ataques desrespeitosos, fazendo justiça com as próprias mãos. Então, ter espaços que colocam as pessoas para conversar, para dialogar de forma pacífica, é muito importante para a gente preservar vidas. Em Minas Gerais, a gente sabe que nós temos um Estado caracterizado por relações conflituosas, notadamente aquelas relacionadas à terra, ao território, uso dos recursos naturais, o caderno de conflitos da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, ele traz um pouco para a gente sobre conflitos que existem aqui no nosso Estado, conflitos pela terra, conflitos pela água, assassinatos. Então, a gente sabe que esses conflitos no campo, somados àqueles instaurados em ocupações urbanas, mostram um cenário de contendas, de litígios, que requer intervenções do poder público a fim de garantir que esses impasses sejam solucionados em tempo razoável, com respeito à dignidade da pessoa humana. Bem, aqui eu estou representando o Centro de Referência de Direitos Humanos do Norte de Minas, o CRDH Norte, que é uma política pública de proteção e promoção de direitos humanos executado pela Caritas Brasileira em parceria com o Estado de Minas, com a CEDESI. E nós aqui, por atuarmos com proteção e promoção de direitos humanos, acompanhamos uma diversidade de conflitos na nossa região, a nossa área de atuação aqui é o Norte de Minas, mas que é um território que carrega marcas de colonização, de coronelismo, de expropriação territorial como algo cotidiano, mas também existem outros centros de referência de direitos humanos em Minas Gerais, no sul de Minas, lá em Alfenas, nós temos também o Mucuri, em Teófolotone, temos o de Juiz de Fora, que atua ali na região da Zona da Mata. E todos esses CRDHs acompanham conflitos, e a gente também tem esse... A gente faz o acolhimento dos casos que chegam através dos parceiros, dos movimentos sociais, e também entra em diálogo com a mesa, encaminham casos para a mesa de diálogos conforme cada demanda específica. Aqui no Norte de Minas, dos conflitos acolhidos por nós, que passaram pela mesa de diálogos, nós percebemos como a presença do Estado através desse instrumento pode pacificar conflitos que poderiam gerar violência, que poderiam gerar despejos, gerar mortes. E quando você chama as partes para conversa, para um diálogo, a gente vê que aquela presença ali do Estado, ela acaba pacificando aquele conflito e evitando muitas mortes, despejo, enfim. É muito importante que a gente consiga aprimorar esse instrumento, torná-lo mais efetivo. no caso lá de Campo do Meio, mencionado pela deputada Beatriz Sequeira no início da nossa audiência, a gente viu que a intervenção da mesa não trouxe uma solução pacífica para o caso. Nós vimos uma escola sendo destruída, uma terra produtiva que produz, sendo retirada da mão das pessoas que estavam ali trabalhando. Então, a gente vê que é preciso melhorar em alguns aspectos para que a gente possa evitar tantos danos e tantas perdas. E, nesse sentido, eu queria usar da minha fala para ressaltar a importância de que a mesa de diálogos esteja mais próxima dos territórios para entender a realidade, a conjuntura daqueles conflitos, como as relações se desenham ali, como que as pessoas chegaram naquele cenário, para que as propostas de acordo na tentativa de solução desses conflitos sejam construídas com mais solidez. E, quando eu falo de ser mais próxima do território, eu não me refiro apenas a uma proximidade física, que eu acho importantíssima. A deputada Andréa falou sobre, de repente, regionalizar a mesa de conflitos. Eu acho que é algo que deve ser discutido, sim. É importante conhecer o chão de onde se passa aquele conflito, conhecer as pessoas de perto, mas também é importante que haja uma aproximação também ideológica, que a mesa tenha uma equipe técnica composta por profissionais que compreendam a fundo as facetas daqueles conflitos, compreendam as questões antropológicas, sociais, econômicas, que envolvem aquele tipo de conflito, seja um conflito minerário, um conflito com grandes empreendimentos ou um conflito com o próprio Estado, que nós temos muitos. Então, eu acho que é importante, sim, a gente discutir as formas de aperfeiçoar essa atuação. Recentemente, aqui em Montes Claros, o Centro de Referência de Direitos Humanos é sediado em Montes Claros, aqui em Norte de Minas, nós fizemos uma reunião preparatória de um conflito que a gente acompanha aqui e essa reunião foi feita de forma remota e não participou nenhum morador da ocupação. Trata-se da ocupação Marielle Franco, uma ocupação urbana localizada no bairro aqui, no bairro Novo Horizonte. Ela está sendo acompanhada por um movimento social, pelo MTST, mas é uma ocupação que vive em situação de extrema vulnerabilidade e que sequer tem infraestrutura de água potável, de energia elétrica. quem dirá acesso à internet? Então, assim, fizemos a reunião, mas não tinha nenhum participante, nenhum morador participando daquela reunião. Então, assim, a gente tem que pensar formas de incluir todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm acesso à internet. por fim, eu entendo que a mesa de diálogos precisa ampliar o seu diálogo com o poder judiciário para que essa atuação, essas reuniões, os desdobramentos dessas reuniões sejam levados em conta pelo judiciário no momento da tomada de decisões judiciais. Dialogar de repente com o CNJ para que exista uma recomendação à magistratura, uma sensibilização de juízes e juízes sobre a importância desse espaço no trâmite dos casos. Aqui, por exemplo, a gente já acompanhou reuniões da mesa em que advogados de grandes empresas desrespeitam membros de movimentos sociais, membros das comunidades e aquilo fica impune, não tem nenhuma penalização para essa forma desrespeitosa que as pessoas são tratadas em uma mesa de diálogos. eu entendo que a gente precisa de dar mais importância para esse espaço no âmbito judicial também, sabe? Então, aproximar mais do poder judiciário para mostrar a importância desse instrumento na resolução desses casos, né? E são muitos conflitos que a mesa acompanha, né? Acredito que haja necessidade sim de ampliar a equipe. A gente vê que demora meses e meses para a mesa conseguir ter uma agenda, né? Aqui em Montes Claros, esse conflito da ocupação Marielle Franco, a gente começou a dialogar com a CEDESI sobre ele em dezembro do ano passado, mas só conseguimos nos reunir agora em abril. Então, meses se passam, né? Porque a mesa não tem agenda, são muitas demandas, então a gente precisa de uma ampliação dessa equipe, né? E acredito que seja isso, a minha contribuição é essa, eu acho que é importantíssimo a gente fortalecer essa política que é a mesa de diálogos, né? E enquanto centro de referência de direitos humanos, a gente se coloca à disposição da mesa para colaborar, né? Nós estamos aqui nos territórios, como eu falei, tem Sul, Mata, Norte e Mucuri, mas é importante que a mesa também venha até nós, então estamos aí à disposição e sempre que possível, né? Podemos ser acionados, sim, e agradeço a minha participação. Obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada. É isso, né? A gente também, vamos ouvir depois, né? O Estado, mas a gente percebe mesmo que há uma demora em incluir as demandas, na mesa de diálogo, mas isso também está associado à estrutura, e aí nós temos que debater a estrutura, e os critérios que é utilizado para chegar ou não chegar à mesa, ser atendido, as urgências, o método, é isso. Vou passar a palavra agora para o Freijo Wander, Freijo Wander, fique à vontade, Freijo Wander. Boa tarde a todos, todas e todes. Muito obrigado, deputada André de Jesus, por ter promovido essa audiência aqui, com a assinatura das outras deputadas também. Na pessoa da doutora Ariane, coordenadora da mesa de negociação, eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui na mesa, e que beleza ver tantos companheiros e companheiras de luta aqui, que largaram o trabalho, se esforçaram para estar presente aqui. isso é importante. Quem está participando, também o acompanhando virtualmente, preste atenção, prepare o seu coração, porque esse assunto aqui é muito sério. Então, para ser fiel um pouco que a deputada Andréia falou, o objetivo dessa audiência aqui sobre a mesa de negociação do governo de Minas, com as ocupações urbanas, camponesas, e com as comunidades tradicionais, conflitos socioambientais, é a gente mostrar como é que está acontecendo a mesa e o que pode melhorar, em termos de estrutura, de aumentar em poder de decisão, etc. e tudo. Espero que a minha fala aqui possa contribuir um pouco nesse sentido. Primeiro, deputada Andréia, lembrar que hoje é 12 de maio de 2022, amanhã 13 de maio. E 13 de maio é o dia que foi escrita no Brasil, assinada a tal da mentirosa Lei Áurea, abolindo formalmente a escravidão no país. Mas a mesa de negociação se tornou necessária e nós, dos movimentos sociais do campo e da cidade no estado de Minas Gerais, lutamos aguerridamente para que fosse criada essa mesa de negociação, porque, injustamente, brutalmente, no estado de Minas Gerais, que é um dos maiores estados do país, em tamanho, em poder econômico, aqui continuam se reproduzindo cotidianamente relações escravocratas, relações sociais escravocratas. Relações sociais escravocratas. Apurei na minha tese de doutorado, 22,7% da terra do território de Minas continua cativeiro, terras devolutas, invadidas por empresas eucaliptadoras. Mais de... O déficit habitacional em Minas Gerais está acima de 700 mil moradias. Então, são mais de 700 mil moradias que estão debaixo da pesadíssima cruz do aluguel, da humilhação que quer sobreviver de favor ou nas ruas. Metade da monocultura de eucalipto, esse pau certo que entorta a vida do povo, está no estado de Minas Gerais. Tem municípios como o de Curvelo, que 90% do município é só monocultura de eucalipto. Então, foi por isso, foi se esgarçando os conflitos sociais, sociais, agrários, ambientais e urbanos em Minas Gerais. Para isso, deputado Andréia, preciso recordar aqui, para criar essa mesa de negociação, antes, muito sangue correu na mãe terra. Dezenas e dezenas de camponeses, de povo das ocupações, só na ocupação da Isidora, mataram o Cadu, mataram o Manuel Bahia. Então, essa mesa custou muito sangue de muitos lutadores. Isso é importante lembrar também. E aí lembrar também que, no dia 26 de maio de 1999, 23 anos atrás, a Polícia Militar de Minas Gerais, tropa de choque, matou dois ocupantes em Betim, Minas Gerais, na ocupação Bandeira Vermelha, porque o prefeito da época, Jesus, o povo ocupou o terreno abandonado lá, que era da prefeitura, ele não aceitou o processo de negociação, o governador mandou a tropa de choque, foi lá, matou dois. O Eronildes e o Hélder. E o povo levou o corpo do Eronildes para ser velado, invadiram, ocuparam lá o saguão da prefeitura de Betim. E agora está cheio, 50 mil famílias debaixo da Cruz do Aluguel e sendo pisadas lá pelo atual prefeito Vitório Medioli. Depois, Andréia, vou fazer um pouquinho de história aqui para a gente ver o que nós já conquistamos na mesa de negociação e o que é quem precisa melhorar e potencializar. Depois, no ano de 2010, uma coisa estranha, um padre, chamado Padre Felice Bontempo, lá em Itaubim, no Vale de Aquitinhonha, entrou na justiça e ganhou do Poder Judiciário o direito de expulsar uma escola à família agrícola. uma EFA, EFA, bom tempo. Aí, quando eu fiquei sabendo daqui, eu falei, como é que pode? Um padre vai e o Poder Judiciário manda fechar uma escola à família agrícola? Aí juntamos o movimento das escolas, as famílias agrícolas, toda a rede de apoio. Eu acho que foi a primeira vez que o governo de Minas, o governador de Minas, na época, 2010, estava, na época, também, ajudando no Conceia, o bispo Dom Mauro, chegamos a um ponto de negociação sem ter mesa de negociação ainda, mas que foi o germe. Aí forçamos e o governador desapropriou as poucas hectares lá para continuar viabilizando a escola EFA, bom tempo, lá em Itaubim, que já estava anexada à Secretaria Estadual de Educação. Aí, andando um pouco mais, seis meses antes da eleição que elegeu o Fernando Pimentel como governador de Minas, aí veio o Fernando Pimentel do PT pedindo apoio dos movimentos sociais. Nós falamos, olha, o apoio não vai ser, sim, grátis, não. E aí fizemos um monte de reuniões e falamos, nós exigimos que você crie a mesa de negociação. Ficamos uns seis meses, deputado Andréia, toda semana reunindo, com várias lideranças dos movimentos sociais, lideranças das ocupações do campo e da cidade para formatar o projeto. Aí, em 2015, foi criada a mesa de negociação e, de lá para cá, centenas de casos de despejos, covardes, injustos, ilegais, incondicionais determinados pelo Poder Judiciário já passaram pela mesa de negociação. Então, assim, por exemplo, em outubro de 2020, nós da Comissão Pastoral da Terra, com a contribuição das lideranças dos movimentos sociais, soltamos um relatório, está publicado no site cptmg.org.br, em que mais de 300 ocupações do campo e da cidade, e dos povos tradicionais, estavam com a corda no pescoço ameaçada de despejo em Minas Gerais. E uns 150 desses aí, em 2018, estavam na mesa de negociação. E teve uma resolução razoável. E eu sou testemunha, junto com o procurador doutor Afonso Henrique de Miranda, do Ministério Público da área dos conflitos agrários, junto com a doutora Ana Cláudia Alexandre, da Defensoria Pública, também da área dos direitos humanos, agrários e socioambientais, e muitas outras lideranças aí, de tudo o que acontece na mesa de negociação. Então, eu sou testemunha e queria dizer aqui, na pessoa da doutora Ariane, do Juliano, da Eunice, a atual mesa de negociação está em mãos muito boas. A questão que a gente precisa melhorar é porque precisa, aí eu concordo com quem falou aqui, a mesa precisa ter mais poder de decisão. Aí, deputado Andréia, eu acho que é mais do que justo. Já ouvi várias dessas reclamações. Os AP são centenas de conflitos, 700 mil famílias sem casa. É óbvio que a gente já tem mais de 100 mil famílias em ocupações só urbanas em Minas Gerais. Então, precisa triplicar ou quadriplicar o número de funcionários, de integrantes da mesa de negociação, ponto. Outro ponto, precisa, deputado Andréia de Jesus, doutora Ariane, a mesa de negociação precisa ter mais poder, mais competência, inclusive jurídica. Muitas vezes a mesa promove, como é negociação, diz, em tese, tem que ter os dois lados se mover. Mas eu já vi várias vezes a mesa de negociação convidar para uma reunião, o prefeito quer queixo duro, assim com os empresários, e não aceita vir para a mesa de negociação. Já vimos várias vezes empresários, empresas que são convidados para vir para a mesa de negociação e não vêm. Então, sugiro aqui, não sei como mudar isso, deputado Andréia, mas talvez aprovar algum projeto de lei nesse sentido aqui. Como, por exemplo, o Ministério Público, o Poder Judiciário, convoca ou intima uma pessoa para participar e, se você não vai lá, você tem que assumir aquilo? Não pode simplesmente, por exemplo, agora, semana passada, fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Betim, chamamos lá a megaconstrutora MRV, vem só um e-mail lá dizendo assim, não, não interessa para a construtora MRV negociar com as 114 famílias da ocupação Pingo d'Águas, que está ameaçada de despejo. E vários casos. Então, acho que assim, a mesa de negociação tem que ter o poder de não apenas convidar, mas de convocar. Convocar, assim como o Ministério Público, assim como o juiz ou o desembargador convoca alguém ou intima. E aí, convida lá, por exemplo, agora nós vamos em breve agora, já pedimos para a doutora Ariane colocar na mesa de negociação a ocupação Pingo d'Águas de Betim, quem já pedimos apoio, é uma covardia imensa, uma ocupação de 10 anos, uma comunidade linda, um bairro já, em franco processo de consolidação, a megaconstrutora MRV, que faz propaganda bonita, mas está apunhalando o povo lá. Como é que pode? Diz que constrói apartamentos, vende um e cobra três, e agora quer derrubar cento e tantos, sendo que o terreno estava abandonado, não tinha muro, nem cerca tinha, um absurdo, um absurdo. Aí, se ela não vier para a negociação, o que eu sugiro é o seguinte, tem que ter algum dispositivo legal aí, deputado Andréia, que a mesa convocou a empresa ou prefeito tal, não veio, que isso seja comunicado para o tribunal e que o Poder Judicial considere isso também, porque prefeito ou empresário ou empresa que não tem a dignidade, a ética de fazer julgo transparente e sentar em uma mesa de negociação, não é digna de continuar sendo proprietária de nenhum terreno. Em síntese, é isso que eu queria propor aqui. e agora estamos em campanha, vai ter eleições agora, por ironia da história, no dia do meu aniversário, 2 de outubro, dia dos anjos e das anjas da guarda, dia do nascimento do Mahatma Gandhi, espero que todos esses bons fluidos aí inspirem a eleição, deputada, mas eu já queria adiantar aqui, eu acho que posso adiantar em nome aqui dos movimentos sociais, de sintonia, que os candidatos ao governo de Minas, seja Romeu Zema, Calil, e não sei mais quem, se vai aparecer outros, que assinem compromisso e registrem cartório que vai potencializar e colocar em prática todas as reivindicações que vai sair aqui dessa audiência pública sobre a mesa de negociação. Pode ser assim? Obrigado. Obrigado. Despejo zero demarcação dos territórios no campo e na cidade, basta com especulação, a vida humana tem que ser respeitada para isso, direito à terra, moradia própria, digna e adequada, e alto lá com latifúndio, especulação imobiliária e tudo isso. Obrigado. Obrigada, Freijo Vander, e todas as sugestões a gente vai elaborar aqui com a assessoria da casa, qual é o nível de competência que pode ser ampliado, quais sugestões, ela vai passar pela casa, mas estão tudo anotado aqui. Antes de chamar a próxima a falar, que está aqui no Zoom com a gente, eu quero registrar as pessoas que vieram acompanhar o debate, que é muito importante para a vida delas. Para nós, nós estamos discutindo instrumentos regulatórios, nós estamos discutindo processos administrativos, mas, para esse povo que está aqui, é a vida deles que estão em jogo. Como o Estado vai lidar com a vida das pessoas no Estado de Minas Gerais. Eu quero saudar aqui a comunidade Cidade de Deus, Sete Lagoas. Na maioria. A ocupação de Minas Gerais. A ocupação... A ocupação... DTD de luta! DTD de luta! DTD de luta! A ocupação... Que é um exemplo, inclusive a doutora vai poder falar muito bem, da solução do conflito com o apoio do legislativo, do judiciário. Então, é um exemplo vivo aqui de que é possível mediar e não usar só de força. A ocupação neviana de Ribeirão das Neves, um bairro que também sofreu muito com o volume de chuva, mas não só o volume de chuva, é a falta de gestão pública da cidade, de gestão da vida das pessoas. Então, a neviana está aqui. E está aqui também acompanhando com a gente o Sindazap, que é a área administrativa e representa a área administrativa e técnica que atende os indivíduos privados de liberdade e adolescentes do sócio-educativo. Estão aqui reivindicando, aqui na aprovação da PEC, que tramita aqui na casa, ampliando os direitos trabalhistas de quem atua no sistema prisional, no sócio-educativo. Estão aqui reivindicando seus lugares também. O administrativo... O direito do mandato é de pessoas que fazem o direito do direito. Sim. E o pessoal vai ter importado. E aí é para que não seja o direito do direito. Para que o seu bem não aconteça. Não vai permitir. Salve! 30 segundos, porque eu esqueci de algo gravíssimo para falar. Posso falar? Vou falar. Deixa eu saudar aqui também o movimento... 30 segundos, só. O MLB, que está aqui com a gente também. Movimento de Moradia. E a Associação Comunitária do bairro Londrina, em Santa Luzia. Aí, Frei. Deputado Andréa, obrigado, porque eu esqueci, irmãos e irmãs de luta, de alertar por algo gravíssimo aqui. Não, a gente precisa de fortalecer e potencializar, dar poder de decisão maior para a mesa de negociação do governo do Estado de Minas. Mas também nós precisamos cobrar, exigir, reivindicar, pedir, implorar que o Poder Judiciário de Minas e do Brasil, dos juízes de primeira instância até, parem, pelo amor de Deus, de expedir liminares de reintegração de posse, onde claramente a ocupação está acontecendo no campo, na cidade, em terrenos abandonados, em prédios abandonados, onde os pretensos proprietários, sejam pessoas físicas ou empresas, não estavam cumprindo a função social. Então, pelo amor de Deus, lembre que na Constituição está inscrita e prescreve função social da propriedade. Isso, deputado Andréa Jesus, eu até adianto aqui um pedido de uma audiência pública exclusivamente sobre isso. Aliás, é um pedido que o procurador, doutor Afonso Henrique de Miranda, já fez várias vezes, inclusive, na mesa de negociação. Nós precisamos de uma audiência pública para discutir isso, porque não basta a gente fortalecer a mesa de negociação e, todo dia, ficar chegando liminares de reintegração de posse. Eu mesmo estou respondendo vários processos, porque, por exemplo, disse que é fato que um ex-juiz da vara agrária tinha se transformado em vara latifundiária e, dentro de um ano, ele soltou mais de 300 liminares de reintegração de posse. Então, deputado, queria registrar isso aqui também, esse pedido, fundo no meu coração, para que o Poder Judiciário, da primeira instância até a última, também na hora de julgar os conflitos coletivos, esses conflitos agrários, urbanos, socioambientais, que considerem a questão da função social da propriedade, porque, senão, vai desaguar tudo no colo da mesa de negociação, aí não tem mesa que aguenta. Obrigado. Isso aí, Frei. Aproveita. Como é que é a... Vamos ouvir agora a Cacique Anália Aparecida da Silva, liderança indígena Tuxá. Bem, boa tarde a todos e a todos. Eu quero cumprimentar, nessa tarde, a nossa querida liderança, Célia Chacriabá, junto com o Frei Gilvanda, e a Lenice Baeta, o senhor Nilmário Miranda. Com muita satisfação, eu cumprimento a todos dessa mesa, e agradecer, né, pelo esse convite, e para mim, é grande valia, é grande importância para poder nós estarmos falando, né, sobre as nossas dificuldades, a nossa luta pelo direito de resistir e de existir. Eu faço válidas as falas do Frei Gilvanda, né, me contemplo nas falas dele, quando ele diz que a mesa de diálogo ela precisa de ter mais, assim, uma... Ela tem que ser como uma convocatória, porque ela é muito escassa ao diálogo, né, até mesmo com o mediador, né, que são poucos, né, que tem que mediar todas as demandas do Estado de Minas. Então, isso, às vezes, se torna muito difícil, né, e moroso para nós, que ficamos aqui no território, que ficamos dentro das suas terras, né, dentro da sua ocupação para poder se resolver, né. E nós estamos aqui já tem quase sete anos, tem sido uma luta muito grande, muito... 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 árdua, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui firmes, nós estamos aqui presentes, lutando, com uma conexão que é muito mais importante, né, que é a conexão do sagrado, com a nossa cosmologia, dos nossos encantos, nossas encantarias. Então, isso é que nos dá força, né, isso é que dá força para os povos indígenas do nosso Brasil. É nós reverberar a nossa ancestralidade, é nós seguirmos fortes por causa de nossos ancestrais, dos nossos remanescentes que vieram e outros estão por vir, para nos dar força para a gente lutar por essa luta, né, que é o território. O território para o povo Tuxá, ele é sagrado, ele é um território que ele foi prometido pelos nossos mestres ancestrais de Encantado de Luz, e ele também usou os seus mecanismos de indicações de pessoas que aqui nos ajudaram a ficar, né. Eu me lembro que no encontro de comunidades tradicionais, o senhor Dilmário Miranda disse que tinha um compromisso com o povo Tuxá, que era o povo Tuxá que conseguiu o seu território. E essas falas dele nos alimentou, né, e quando foi mostrado esse território. E eu quero dizer também que Minas Gerais, a luta territorial, ela é muito árdua, porque ela não tem o seu respaldo diante do governo, das suas políticas, né, suas políticas públicas, e a demanda é muito grande, o Estado é muito grande, e o povo se localiza em diversos lugares que são muito distantes até mesmo de nós parentes estar fazendo essa visita, estar dando um apoio, né. Tem o caso da luta do povo Machacali, que são povos oriundos dessa terra, e que tem sofrido tanta omissão de socorro, de humanitário, omissão de vida, né. Então, assim, eu fico muito triste, desde quando eu comecei a entrar na militância, eu sempre tive esse apreço e essa admiração, e essa fala, né, está sempre levando as falas para o povo Machacali, né, agora mesmo nós temos o nosso povo que está aí, nossos parentes, Chukuru Cariris, a cacique, Mangoió, que está lá no Brumadinho, né. Então, essas pessoas precisam ter esse respaldo, elas precisam ter essa atenção, elas precisam mostrar para o Estado brasileiro de que nós estamos aqui, que eles estão ali, que nós somos os primogênitos dessa terra, né, que antes da invasão, né, dos colonizadores que mataram, que estupraram, que tiraram nossos direitos, tiraram nossa língua materna, né, nós estamos aqui resistindo, os meus ancestrais dizem que quando eles foram colonizados, os jesuítas mostravam, né, o céu e eles cantavam Jesus Cristo é nosso Pai, Nossa Senhora é a nossa Mãe, eles trouxeram essa, o catequismo para a sua cosmologia espiritual, né, e hoje nós somos povos fortes, povos resistentes, que a gente vive pela força da espiritualidade, pela força do canto dos pássaros, pela força do toque das águas quando nos banhamos, quando nos alimentamos, né, pela força do vento, quando o Grande Espírito fala conosco através do vento, né, pelos símbolos da natureza, né, os elementos que são vida, né, que são vida e nós somos os guardiões dessa terra, nós somos os guardiões desse planeta, nós somos livres para poder nós ter os nossos direitos, ter nossas formas de vida, ter nossas culturas, ter nossa tradição, né, por mais que tentam nos tirar, nos impedir, mas nosso espírito é forte para resistir, né, e nós lutamos para nós resistir, né, e eu quero dizer que eu espero que como o Frei Gilvander com todo o respeito diz que esse ano é um ano político, eu tenho fé e confiança de que o Grande Espírito vai trazer pessoas, lideranças para poder estar lutando por nós, é hora de se unir, não é hora mais de se separar, não é hora mais da gente ser enganado por cesta básica, por um saco de cimento, por cem reais para comprar uma mistura, nós temos que ter personalidades e temos que acreditar nas nossas lideranças, nos nossos representantes, né, então é hora de nós indígenas ter esse olhar, é hora de povos e comunidades tradicionais também ter esse olhar, confiar nos nossos representantes que vão estar ali para defender e fazer pactos, fazer pactos, fazer aliança, né, porque nós temos o poder de pôr e nós temos também o poder de tirar, é isso que nós precisamos de ter essa convicção, né, de acreditar, de confiar nas nossas lideranças que estão à frente, que estão à luta, que renuncia a cada dia de estar ali com seus pais, seus filhos, às vezes doente, a vida tem que se seguir, tem que estar ali lutando, né, para poder fazer a sua militância, porque a vida do militante ela não é fácil, as pessoas dizem, ah, você só vive viajando, só vive no conforto, ah, só Deus sabe como é difícil, como dói nossos ossos, como dói uma alimentação que às vezes não assenta no estômago, né, como dói a cabeça, como dói tudo, e os livramentos também, que os nossos mestres, nosso grande espírito tem nos dados, né, e também aqueles também que foram e que não estão aqui para contar, a gente tem que levar isso, reverberar as memórias, nós temos que reverberar a história de cada povo, nós temos que lutar para que isso venha a acontecer, ter um país melhor, eu sonho, eu acredito em que o nosso país vai ter lideranças, vai ter comunidades tradicionais, nossos irmãos quilombolas, né, vai ter grandes lideranças representando e mudando a história dessa política insana, devastadora, suicida, genocida, que nós estamos vivendo no nosso país a cada dia, né, essa política de roubo de direitos, né, então, eu agradeço muito essa oportunidade, eu agradeço muito a todos os meus amigos, a deputada Leninha, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estimação muito grande, uma pessoa que sempre esteve do nosso lado, né, nossas comunidades tradicionais, articulação Rosalino também, a qual também eu sou corpo também, pertenço, né, essa articulação de tão forte, né, que ela abrange as nove comunidades tradicionais, né, e todo o estado de Minas Gerais, então, eu venho deixar essa tarde um recado a todos os nossos irmãos que estão aí na sala, né, da Assembleia, e os que estão me ouvindo, que vamos mudar a nossa história, vamos deixar de dizer, eu não voto de fulano porque eu não fui com a cara, não, vamos olhar para esses representantes como pessoas que foram levantadas pelo grande espírito, que estão aí para nos defender, que estão aí a cada dia se sacrificando, e eu aqui fico com meu maracá e meu malaco pedindo para dar livramento e proteção, e assim eu agradeço a oportunidade pelo grande espírito e a todos, muito obrigada. Obrigada, Cacique, a Cacique. Vamos ouvir agora o professor e doutor André Luiz Freita Dias, coordenador do programa Polo Cidadania do UFMG. Pode, pode ficar à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A todas, a todos, a todos. Cumprimento a deputada Andréa de Jesus, presidenta aqui da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, uma grande parceira de tantas lutas. Há pouco tempo estávamos em uma reunião, deputada, com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, também conversando sobre gravíssimas violações de direitos cometidas em macacos e tantos outros territórios atingidos pela mineração, que também sofrem recorrentemente ameaças e violações de direitos com relação aos seus territórios, aos seus corpos territórios. Cumprimento aqui também o Nilmário, um grande parceiro também, Ariane, Freijo Wander, Duílio e todos. ouvindo a fala do Freijo Wander, eu estou sentindo falta hoje da câmera. A câmera. Por que... Por trás da câmera, é Freijo Wander. Porque, em 2015, tem um vídeo na internet que o Freijo Wander gravou comigo, depois de longuíssima construção dos termos da mesa de diálogos, o Freijo Wander, ele gravou um vídeo num evento que nós fizemos com ocupações, com várias pessoas na Faculdade de Direito da UFMG, e veio um filme, sabe, Freijo Wander, com a sua fala, veio um filme. Primeiro, e eu queria resgatar aqui só alguns pontos que eu acho que são muito importantes, primeiro, destacar o que o Freijo Wander disse, a deputada Andréa de Jesus também, a deputada Beatriz Serqueira e outras pessoas também. Primeiro, que a mesa de negociação, essa mesa de diálogos, ela foi e é uma conquista das comunidades e dos movimentos sociais. ela não é uma iniciativa do governo do Estado e ela não deveria ser, não deveria estar na mão do governo do Estado no sentido de uma coordenação e de um controle. Desde o início, nós defendíamos que o foco da mesa de diálogos fosse a centralidade e o protagonismo das comunidades e dos movimentos sociais, na amplificação das suas vozes e no fortalecimento e efetivação de direitos humanos. À época, nós defendíamos que a coordenação da mesa, ela fosse conjunta, governo do Estado e comunidades e movimentos sociais, fosse conjunta. O poder não podia estar na época e foram, como Freijo Wander falou, inúmeras as reuniões que nós fizemos, inúmeras as reuniões, dias exaustivos, Freijo Wander, de construção dos termos do decreto que, por fim, foi assinado pelo governador à época, Fernando Pimentel. Foram dias e dias de construção, de muita luta. e esse era um ponto fundamental. O protagonismo, a centralidade da mesa deveria ser das comunidades e dos movimentos sociais. Outra coisa, também, na época que destacávamos, é que a mesa não se transformasse num depósito onde tudo fosse levado para a mesa, porque direitos humanos não se negociam. direitos humanos são inegociáveis, ou seja, existem várias coisas que sequer deveriam ir para a mesa, sequer não abre-se negociação para se tratar de direitos humanos. Direitos humanos não se negocia. E nós, à época, estávamos muito preocupados com isso e já chamávamos a atenção disso. Então, eu entendo e vejo aqui com muito bons olhos o fortalecimento da mesa, mas não para que ela receba tudo como um depósito. Na verdade, a mesa, muitas vezes, ela não é a solução para determinadas violências cometidas de origem. O vício está na origem, está na origem. as violências e violações de direitos, elas não poderiam estar sendo cometidas. Então, se chegou na mesa, deveria ser não negociada, mas imediatamente denunciada. Denunciada. Como que ocupações, como que o direito à moradia, como que a função social da propriedade, como muito bem lembrou o Frei Gilvander, como que esses direitos, eles são violados em plena pandemia. Em plena pandemia. Não se negociam direitos. E isso estava na origem das nossas conversas em 2014, muito antes disso, e em 2015. E em 2015. Outra coisa, e nós percebíamos uma tensão com relação a isso. Ao mesmo tempo que era importante a institucionalização da mesa, mais uma vez, defendíamos que o seu controle fosse compartilhado com as ocupações e com a sociedade civil. Não, inclusive, talvez, em alternância, em alternância, em um determinado momento, coordena o governo com a vice-coordenação, como ocorre com vários comitês e comissões, várias. O CONED, por exemplo, Conselho Estadual de Direitos Humanos. Aí, em um determinado momento, na outra gestão, é alguém de uma ocupação que coordena e o governo do Estado, assim, a quem ele designar, assume a vice-coordenação. Entendeu? Então, isso era algo que defendíamos à época. Outra coisa, e a Júlia destacou isso muito bem na sua fala, tínhamos muito receio que esse espaço, ele não somente se institucionalizasse, mas ele se encerrasse entre quatro paredes na cidade administrativa. A mesa de negociação não pode ficar estanque, presa a uma sala, porque a realidade das violências e violações de direitos que vocês, cotidianamente, sofrem, elas estão nos territórios. Então, à época, defendíamos não somente a realização de mesas itinerantes, mas mesas que ocorressem nos territórios e não na cidade administrativa. Por quê? Pensa bem, por que uma comunidade tem que se deslocar inteira para a cidade administrativa e por que a mesa não se desloca para as comunidades? Por que ela não faz isso? Por que que a comunidade que tem que se deslocar? Não, não, que a mesa também assuma e entenda que esse locus, esse locus precisa ser nas comunidades. E isso eu estou trazendo, Freijo Wander, o senhor lembra? Essa é uma discussão, gente, que nós fizemos com as comunidades, com as ocupações em 2012, 2013, 2014, até chegar no decreto de 2015. Não é uma novidade. Se vocês pegarem a gravação lá do Freijo Wander comigo, todos esses pontos foram destacados na minha fala em 2015. Outra coisa, a divulgação sistemática de todos os processos e atividades realizadas na mesa, assim como o monitoramento e avaliação de tudo que é desenvolvido, tanto do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, de maneira a promover sempre uma escuta ativa das comunidades, de todas as pessoas e famílias envolvidas. Não é só apresentar números, não é só apresentar quantas reuniões foram feitas, quantos conflitos passaram pela mesa, isso diz muito pouco, diz muito pouco. Nós dizíamos à época, não, para se promover uma devida avaliação, é preciso que as comunidades sejam ouvidas. A mesa está funcionando? Não está. Se as comunidades disserem que não, já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Outra coisa, que essas informações fossem divulgadas de maneira ampla e restrita, acessível e de maneira transparente, inclusive sem linguagem técnica, técnica, porque muitas vezes a linguagem técnica afasta as comunidades, afasta a compreensão, isso de todos nós. Se eu pego um laudo de engenharia, um laudo muito técnico, eu não vou dar conta de ler, eu não vou dar conta de ler, entendeu? Mas muitas vezes essa é a informação oferecida para as comunidades. Só para finalizar, outra coisa, a mediação. Nós também previmos que a mediação é um importantíssimo instituto, previsto, inclusive, em várias normativas, mas a mediação, como a Ariane muito bem sabe, prevê um equilíbrio entre as partes, prevê um equilíbrio entre as partes, e muitas vezes não é isso que nós vemos nessas mesas, não é isso. Você tem as comunidades de um lado e os governos e empresas de outro lado numa relação de poder muito desigual. Então, muitas vezes você fala, ocorreu uma mediação, que tipo de mediação ocorreu? Se as relações, elas são muito desiguais e elas são muito violentas. Assim como a Júlia destacou, eu também já presenciei na mesa de diálogo e negociação, não agora, mas já presenciei em outros tempos advogados de empresas que iam à mesa eram tratados com pão de ló porque havia um grande receio que esses advogados se retirassem da mesa e eles, sistematicamente, promoviam agressões contra as comunidades das mesas, participantes das mesas. E isso, nós já dissemos inúmeras vezes, que é intolerável. A mesa não pode se tornar um espaço de perpetuação de violências. E aqui, para finalizar mesmo, deputado, eu manifesto aqui a minha, primeiro, a minha saudação a todas as ocupações, por quê? Se não fossem as ocupações urbanas e rurais, a situação das nossas cidades estaria muito pior, muito pior. Então, nessa pandemia, nessa pandemia, o governo do Estado, as prefeituras, deveriam carregar água na peneira para as ocupações, porque, se não fossem ocupações, Belo Horizonte não teria, como o Cade Único está registrado, mais de 9 mil pessoas em situação de rua, mal registrado, porque, na verdade, Belo Horizonte tem aproximadamente 16 mil pessoas em situação de rua. O Estado de Minas não teria 18 mil pessoas em situação de rua, como registrado no Cade Único, que nós sabemos que são mais de 25 mil pessoas. Entendeu? Então, as ocupações, elas deveriam, a todo momento, os governos estaduais e os governos municipais deveriam agradecer as ocupações, porque, se não fossem as ocupações, nós teríamos muito mais pessoas nas ruas das cidades. E nós estamos falando de pessoas majoritariamente negras da população em situação de rua no Estado de Minas, 80% das pessoas são negras, em Belo Horizonte, 84%. Nós estamos falando de uma população onde mais de 93% sobrevivem, a população em situação de rua, sobrevive com menos de R$ 85,00 por mês. É uma população que vive em condições de extrema pobreza. Nós estamos falando de populações muito vulnerabilizadas. E, para finalizar assim, aqui mesmo, eu queria destacar dois pontos aqui. Primeiro, a proliferação e a preocupação que nós temos com a proliferação de acordos. Acordos. Então, muitas vezes, essas mesas de negociação, de diálogo, entendem que os acordos foram excelentes. Excelentes para quem? Excelentes para quem? Excelentes para as empresas, excelentes para os governos, muitas vezes, violadores de direitos, mas não foram excelentes para as comunidades. E o discurso, muitas vezes, que é construído é a não entre o bom e o ótimo, é preferível ficar com o bom. Não, não é. É possível. É possível. Não é. Não é. Nós estamos falando de violações de direitos. Então, nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Acordo. Acordo não é sinônimo de sucesso em resolução de conflitos. Não é. E muitos acordos estão sendo celebrados sem nenhuma participação das comunidades. E, aqui, eu também queria deixar o meu registro, deputado André, eu sei que também é uma questão de muita sensibilidade sua, com relação a uma situação gravíssima, que não é vivenciada de agora, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é a retirada de crianças, de mulheres, em situação de rua, ou com trajetória de vida nas ruas, ou mulheres que viviam em ocupações, são despejadas, vão para as ruas e os conselhos tutelares e os órgãos públicos retiram os filhos dessas mulheres. E isso tem ocorrido sistematicamente, inclusive com a participação do Ministério Público Estadual. Isso tem acontecido sistematicamente. Então, é importante também que isso pare imediatamente. essas mulheres precisam de políticas públicas estruturantes, de moradia, para que possam cuidar de si mesmas, obviamente, e dos seus filhos. E dos seus filhos. Então, esse é o último ponto que eu queria destacar. São muitas as violações de direitos, mas hoje, aqui, eu vim especialmente para agradecer em nome de toda a sociedade, em nome da Universidade Federal de Minas Gerais, o papel das ocupações urbanas nessa pandemia. As ocupações que historicamente são criminalizadas, se não fossem as ocupações, a nossa condição nas cidades com as pandemias estaria muito piores. Muito obrigado. Obrigada, professor. Está registrado também as sugestões que o senhor trouxe. Vou passar agora para o Nilmário Miranda, ex-deputado federal, também foi ex-ministro e também já compôs a Secretaria de Direitos Humanos aqui no Estado. Boa tarde a todos e a todas. experimentar em especial o povo que veio de Sete Lagoas, de Santa Luzia, os movimentos que lutam pelo acesso à terra urbana, rural e aos direitos assegurados por lei, pela Constituição e também que são justos acima de tudo. Mas, olha, pessoal, eu fui deputado estadual 86 a 90, vai tempo, e me lembro que uma vez eu fui ao Nair, tinha uma ocupação, na época o MST estava se organizando, nem era MST ainda, era com a TAG e a FETAINC que faziam as ocupações. E eu vi de um coronel da PM uma coisa que eu sempre me marcou muito, falou, olha, deputado, você tem que batalhar lá para a PM não ser ousada contra o povo, que a questão social não é questão de polícia, é questão de políticas sociais. Eu vi de um coronel em 1988, deputado André, olha só, 34 anos atrás, e a comissão de direitos humanos da Assembleia chegou a aprovar uma lei, conseguiu aprovar na Assembleia que, quando houvesse uma ordem de reintegração de posse, fosse publicada com a assinatura do governador no diário oficial para depois não pôr a culpa se houvesse violência, abusos, não pôr a culpa no policial que está cumprindo a ordem. Não quem dá a ordem que tem que assinar, tem que assumir as responsabilidades pelo que vai acontecer. A deputada André, a deputada Beatriz Serqueira falou aqui que a reintegração de posse é uma ação violenta, mesmo sendo legal. Ela é violenta, que ela manda restituir a terra nua, por isso que chega lá em Campo do Meio e pega uma escola estadual, uma escola do MST de lá, que foi estadualizada, eu fui com o Macaé, eu era secretário de Direitos dos Mãos do Estado e o Macaé era secretário para estadualizar aquele lugar. E aquilo foi destruído, tem que voltar à terra nua, a ordem é essa, tem que virar pó, tem que acabar com as plantações, tem que acabar com tudo que a pessoa fez ali, por mais estúpido que seja, a cumprimento da ordem é isso, é uma ordem, ela embute a violência em si mesma. Então, por isso, quando eu fui convidado para ser secretário de Estado de Direitos Humanos, participação social e cidadania pelo governador Pimentel, nós criamos imediatamente a mesa de diálogo. É a mesa, por que a mesa, viu, professor? Eu acho que também é importante entender isso. A mesa tem que ter a polícia, tem que ter o ruralista, tem que ter a entidade do outro lado, tem que ter o poder econômico quem invade terra e não é penalizado, depois quer expulsar quem luta por ela para cumprir a função social. Todo mundo tem que cumprir os direitos humanos, ele faz parte da Constituição, você assina, tratado, então não é só para, não é só colocar as pessoas, são vítimas da violência estatal, tem que obrigar o Estado a não ser violento, cumprir os direitos humanos, cumprir o que está na Constituição e nos tratados. Então a mesa, a natureza da mesa tem que ter todo mundo lá, sobretudo os violadores. Nós temos que, e olha, tinha 195 ordens de despejo, reintegrações de posse, transitado em julgado, como nós assumimos. nunca houve uma reintegração de posse daquelas que já estavam ali. Por quê? Porque não pode haver, não pode, tem que ser mediação pacífica do conflito, é isso, porque o conflito é um direito humano essencial, faz parte dos direitos humanos o direito ao conflito. Então ele não pode ser criminalizado e não pode ser violentado. Daí que a mesa de diálogo no sentido desse, Manuel, é botar as partes ali para só valer solução pacífica. Às vezes também o movimento pode ter ocupado uma área que não deveria ocupar, uma área de risco. Nós não vamos legalizar uma área de risco para seres humanos, para correr o risco de desmoronamento ou enchente, por exemplo. Não vamos. Ou também tem determinados equipamentos, são públicos, são comuns a todos. Por exemplo, os ambientais, são do usufruto coletivo. Não pode também, não pode ser ali, tem que ser em outro lugar, então você tem que transferir para um lugar adequado. Tem que preservar o direito que originou o conflito, mas não pode também violar o conflito, não pode prejudicar a sociedade como um todo, nem colocar as pessoas em risco, não é assim? Isso é para nós todos, temos os mesmos direitos. Esse é o princípio da mesa de diálogo. É diálogo entre iguais. Tem que ser assim, que tem que ser concebido. e tem que comprometer todos, Ministério Público Federal, Estadual, Defensorias, os órgãos federais ligados à questão fundiária, seja o íncaro, seja qual for. A polícia tem que estar lá também, ela tem que ajudar, participar, construir soluções de mediação não militarizadas e não violentas. Acho que é por isso que nós temos que recriar a sede PAC como ela era. não pode ser uma secretaria subalterna, secundária, uma diretoria, só para dizer que existe preocupação com direitos humanos sem poder nenhum, totalmente esvaziada. Tem que fazer o que foi proposto aqui, fortalecer a mesa de diálogo. O Manuel falou aqui que são 300 conflitos. Hoje? Mais, mais? Não, você falou de 300 que estão lá na mesa? Não, que estão na mesa. Não, que estão na mesa. Na mesa, 40 e poucos. Não, só 40, mas tem 300 já identificados. Deve ter muito mais, porque muitos não são notificados. Olha, então, óbvio que está sub... Entendeu? Não está dando importância devida. Esse direito humano é essencial, que o direito é conflito. Os direitos humanos são assim, são direitos civis, são direitos políticos, são direitos econômicos, sociais, culturais. Está na Constituição, está na Declaração Universal e nos tratados, que o acesso à terra é direito humano, urbano ou rural. Não é isso? O direito ao alimento é direito humano essencial. E ele depende também do acesso à terra. Não existe direito humano sem a pessoa ter uma moradia digna. Existe? Claro que não. Quem não tem moradia, como é que você vai criar uma família sem ter uma casa? A casa é a base para a existência da família, uma moradia digna. Então, por isso, também não podemos admitir que o Estado não tem a política habitacional, nem federal, nem estadual. Como é que faz, então? Qual é a solução do conflito se o Estado não está disposto a investir em programas habitacionais de assentamento de famílias, que é um direito humano essencial? Não é isso? Então, nós vamos ter que exigir que o próximo governo está perto. Faltam 140 dias, se não me engano, para ter eleições. Bem perto. Quem não assegurar o direito ao acesso à terra urbana e rural, à moradia e todos os bens e serviços que compõem o direito do ser humano, a educação, a saúde, a cultura, o lazer, e também nós incorporamos efrejuvante, nós colocamos como essencial a terra. Nós não falamos só da declaração universal de direitos, nós falamos da declaração mais a carta da terra, que só haverá direitos humanos sem respeitar a terra também, os demais seres vivos, não humanos, não ser a própria vida humana vai ficar comprometida. Aprendemos isso e não podemos abrir mão também e isso tem que estar presente na discussão das soluções, na busca das soluções a partir da mesa de diálogo. Então, a mesa tem que botar todo mundo lá e todo mundo tem que seguir e todos têm que cumprir o que está na Constituição, está nos tratados e pertence ao rodo dos direitos humanos, que é um direito... Sem direitos humanos, é uma democracia, é isso que importa. Então, deputada Andréia, a deputada está seguindo a melhor das tradições, de 88 para cá, depois da Constituição. Direito não é para ficar no papel, não, é para virar realidade, para virar cidadania, para ser aplicado, para virar lei, para virar ações concretas, programas, ações, políticas públicas, com participação das pessoas que mais interessam à consecução do direito. Então, a deputada Andréia, a deputada Lenin, todos que antecederam, que participam, eu queria render minhas homenagens, e dizer da importância do que você faz aqui. Viaje para todo canto, não tem preguiça, não tem nada, vai a todo canto. Foi chamada, vai, para poder dar o mínimo de proteção, mesmo quando a sua própria proteção está em risco. A deputada teve essa coragem também, eu queria ressaltar aqui, dar um abraço fraterno à deputada. Obrigado. Nós estamos caminhando aqui para passar para o Estado. geralmente a gente conduz a audiência da direitos humanos, sempre ouvindo sociedade civil organizada, os movimentos. E, por último, o Estado. Na Assembleia Fiscaliza, acho que a Fiscaliza mais, ela inaugura esse espaço do debate presencial, das pessoas poderem sabatinar também o Estado. sabatinar a palavra, não sei se é sabatinar, mas é conhecer melhor como o Estado está funcionando, traduzir isso. E aí, por isso que eu queria explicar aqui, porque, Nilmar, ao falar do papel da mesa de diálogo, evitar o conflito, principalmente o confronto com a polícia militar, que é a primeira a chegar, geralmente, nos conflitos, a única presença do Estado, muitas vezes, é só a PM. E aí eu queria explicar que essa audiência aqui não tem a presença da polícia militar, porque vai ser duas audiências. Essa primeira é um diagnóstico, ouvir um pouco da percepção da mesa, o histórico da mesa de diálogo. E a segunda audiência, que é a audiência de convidados, que tem público, mas o público não fala, a audiência de convidados, e a gente vai trazer os membros da mesa para falar um pouco da mesa e trazer o relatório do que ela foi e o que é possível ela ser para o futuro. Então, por isso que essa audiência aqui não tem a polícia militar, que hoje é para ouvir mesmo os movimentos, ir anotando, depois a gente vai apresentar um relatório do diagnóstico, mas também do que a gente espera desse importante instrumento de participação e cidadania. Agora, vamos ouvir agora a Elisa Cota de Araújo, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Elisa, você ainda está com a gente? Estão me ouvindo? Estamos. Não estamos te vendo. Apareceu. Agora, tá? Boa tarde, Andréa de Jesus. Cumprimento você e a mesa. Quero dizer que estar ouvindo vocês aqui hoje nessa tarde está bastante instrutivo, muito rico. É um prazer mesmo, né? Essa possibilidade de estar aqui participando dessa audiência pública. Ouvindo relatos tão ricos, tão importantes, de pessoas que têm experiência, têm conhecimento, né? E realmente trazem, contrário, contribuições muito importantes, né? Eu queria ressaltar, né? Que me emocionaram muito as falas, né? A fala da Célia, né? Que a gente, de certa forma, viu crescer aqui no Norte de Minas, né? E hoje tem um papel fundamental e tem ganhado espaços importantes aí nessa luta dos povos e comunidades tradicionais, né? Todas as lutas por direito, por justiça, né? Achei muito importante também a falha da Júlia Veloso, da Lenice. O Freijo Vander sempre, né? nos dá uma aula muito boa, muito importante, muito cheia de informações e é isso que eu acho que a gente busca, né? É ter esse chão, né? E tanto a Célia quanto a Nália trouxeram essa importância da espiritualidade, né? Ou seja, nós estamos aqui falando de povos tradicionais, né? Muitas das vezes, né? Porque a mesa tem uma atuação muito próxima a esses grupos, né? Porque são os principais grupos que hoje sofrem, né? A violência, muitas vezes, a violência do próprio Estado e são tratados de uma forma como se não fossem ninguém, né? Como se, além de terem sido empobrecidos, né? Eles são desconsiderados nas suas riquezas, na sua potência, que é essa outra racionalidade, né? Que tem por trás uma forte espiritualidade. Aí eu cumprimento também, né? A Leninha, achei muito importante não conhecia o André Luiz. Prazer enorme estar com vocês aqui, né? E as falas foram muito ricas e a gente fica aqui tentando, pensando, né? Como mais contribuir? As questões já foram bastante pontuadas, né? E eu vou falar um pouco sobre a experiência nossa aqui do NIDA. Eu estou aqui representando o NIDA, né? Que é o Núcleo Interdisciplinar de Conflitos Socioambientais, né? Que é um grupo de pesquisa de investigação socioambiental, que é o Núcleo de Pesquisa aqui da Unimontes, né? Que é composto por pesquisadores vinculados ou não diretamente vinculados a Unimontes, mas que atuam na região e que tem, então, uma trajetória, né? De estar junto, né? Com esses grupos que lutam, né? Lutam pelo território, lutam pela existência, pela dignidade, né? E o interessante, né? As falas, né? A importância da mesa, né? Eu acho que a mesa, ela está muito... O seu papel, a sua importância está muito próxima de um outro espaço que se tem hoje também, que o Nisa também participa, que é a Comissão de Pobos e Comunidades Tradicionais, né? Ou seja, você precisa de... Você precisa, nós temos, né? No exercício... Para ter um exercício, né? Que seja minimamente democrático, a gente precisa do diálogo, a gente precisa de ouvir, né? E ter a possibilidade, né? De contrapor, né? Posições, atitudes, decisões que, de certa forma, nós podemos dizer que sejam injustas ou que sejam descabidas, né? E que afrontam os direitos humanos. E sem esses espaços, né? Sem esses espaços de construção de entendimento, né? A gente realmente não tem minimamente como avançar. Nos últimos tempos, né? Eu acompanhei aqui algumas atividades da mesa aqui no norte de Minas, que eu acompanhei, aconteceram justamente por demandas das comunidades de Januária, né? Comunidades de Croatá, Gameleira, Sangradouro, né? Paraíbas também. Comunidades que... Todas as comunidades hoje, que são comunidades que, há décadas, né? A gente pode dizer que são frutos de séculos de resistência, mas que há décadas, vem lutando, né? Por acesso a políticas públicas, vem lutando pela regularização do território, vem lutando, né? Por ter minimamente essa condição de vida, né? Como o Neumário falou, ter esse espaço de vida e de existência garantidos, né? Isso porque a gente sabe, né? Que com a expansão do capital nessas regiões, o que a gente assiste, né? É a destruição da natureza, né? E o cercamento das terras. E no caso do São Francisco, essas comunidades que eu estou falando são do São Francisco, né? Uma questão importante que vem sendo destituída, né? É o direito, né? As terras públicas, né? Que são as terras da União na margem de São Francisco, né? Todas essas comunidades, elas têm hoje, né? Todas as comunidades que estão, que têm conflitos, que têm lutado, né? Que têm buscado esse espaço de diálogo e de acesso a políticas e programas públicos, elas têm hoje as suas lideranças, né? Fazendo parte dos projetos, programas, né? De proteção. É uma contradição enorme, né? Ou seja, aqueles que buscam o diálogo, aqueles que buscam na relação com o Estado, que se mobilizam para exigir do Estado a implementação de direitos, são as pessoas mais ameaçadas, são as pessoas que estão com risco de vida, né? Nos últimos tempos, a mesa de diálogo aqui no São Francisco, então, ela tem trabalhado, tem feito ações, justamente por causa de uma questão que foi muito falada, né? Da judicialização dos conflitos. Todas as comunidades que têm, de alguma forma, iniciativas de reocupação, né? E as políticas públicas de acesso à terra no Brasil só funcionam se tiver reocupação, né? A gente sabe disso. Todas as comunidades que têm esse movimento, né? De levar um projeto, de recuperar, restituir o acesso, o uso dos seus territórios, eles estão, hoje, ameaçados, né? têm suas vidas ameaçadas, isso, né? Pelo uso de milícias, pelo uso da violência e tem também a sua condição de permanência em risco em função da judicialização dos conflitos, né? Então, a mesa de conflitos nos últimos tempos, ela, de certa forma, ela tem desempenhado um papel fundamental, né? angariando forças para que o judiciário, né? Leve em consideração os direitos culturais, os direitos das comunidades em termos de direitos coletivos, né? Na avaliação, nas suas decisões de pedidos de reintegração de posse, né? É um papel importante, mas a gente fica assim muito ao mesmo tempo se perguntando, né? Quando que isso vai parar, né? Quando que a comissão, quando que a mesa de diálogos e negociação vai poder levar à frente as outras negociações que são tão importantes para essas comunidades, né? O acesso às políticas públicas que elas tanto almejam e que, de certa forma, elas entendem, né? E vieram compreendendo que elas têm direito, né? Têm direito a políticas públicas e... Ah, desculpa que o telefone estou aqui. Então, eu voltei aqui em alguns relatos que a gente tem aqui, né? De outros momentos e uma coisa interessante, né? Porque, assim, já houveram, né? Além dessas visitas aqui em januário, houveram visitas em januário, já houveram reuniões em Bocaiúas e teve um momento, isso na gestão anterior, em que a mesa de conflitos, ela propôs fazer uma visita, fazer visitas aqui no norte de Minas, justamente entrando um pouco nessa questão da importância de uma proximidade no sentido de um entendimento afinal de contas que conflitos são esses? Quais são as questões que essas comunidades enfrentam, né? E só para apontar, só para finalizar aqui, nesse momento, isso foi em 2017, foram levantados, foram, foi feita uma pequena caracterização de 28 conflitos, né? Nessa região do norte de Minas. Hoje, se fizer esse levantamento, ele vai no mínimo dobrar, né? E as principais reivindicações, qual eram? Suspensão de liminar de despejo, regularização fundiária, reconhecimento do modo de vida tradicional, levantamento fundiário, identificação de terras públicas e destinação, criação de programas de assentamento agroestrativista e criação de RDS. Além de, é lógico, de acesso a energia, serviços de saúde, estrada, água, melhorias de transporte, né? Então, então, então é interessante pensar, né? Dentro da provocação que foi feita, que realmente é importante, né? O papel da mesa, pensando aí como, de certa forma, como qualificar a atuação da mesa, né? É importante pensar que a mesa, ela precisa realmente ter uma memória, ter pessoas com qualificações diferentes e que dêem conta, não só de compreender essa realidade, dentro dessa complexidade, mas também desse trâmite político, institucional, jurídico que o cargo demanda, né? E que muitas vezes a gente tem visto, né? Embora muitos esforços, as negociações serem paralisadas, por quê? Porque há questões nesses campos, seja jurídico ou político, que impedem. Muito obrigada, agradeço. Eu vou perguntar aí. Eu não queria como encaminhar, porque seria bom para a comissão. Professora Elisa, foi muito boa a contribuição da senhora. Eu fiquei imaginando um monte de coisa aqui, né? A mesa itinerante, de fazer visita técnica no Norte de Minas, poder diagnosticar esse cenário aí, mas a senhora também puder compartilhar com a gente um pouco do que o grupo de pesquisa está fazendo, o diagnóstico que vocês já tiveram. A senhora apontou algumas coisas, quais as principais demandas aí do Norte, o perfil, o público-alvo, que é sempre pessoas ameaçadas. E aí, reforço o que o professor André trouxe. Não há equilíbrio entre colocar o pseudo dono da fazenda com alguém que está sendo ameaçado por estar na posse da terra. Então, era importante a senhora poder compartilhar aqui com a Assembleia essas pesquisas, que acho que servirão para complementar o relatório que nós faremos aqui da Assembleia Fiscaliza Mais. Sem dúvida. A gente pode enviar para vocês aí da comissão. Obrigada. Então, a gente segue aqui. Então, eu vou combinar o seguinte, tem três inscritos que estão aqui, que querem também trazer a contribuição, mas eu queria que o Estado falasse. E aí, depois eles falam e eu volto em vocês, porque eu acho importante agora vocês trazerem um pouco de como vocês veem a mesa, de como a mesa está hoje, depois vocês receberam a mesa, e aí a gente abre para a tribuna. O Nilmário pediu uma palavra, não é? Posso falar? Só para justificar que eu vou... Eu tenho que sair, tenho outro compromisso, mas acho que nós devemos me incluir também, nas conclusões do relatório, a retomada do Centro de Referência de Direitos Humanos. Um quarto, que é levar a coisa para as regiões básicas do Estado. Olha o papel que eles cumpriram no Norte. Está esvaziado de alfenos, está esvaziado de juiz de fora, está esvaziado de alflotone. Isso é uma perda enorme, quer dizer, recriar a estrutura da Secretaria de Direitos Humanos e recriar também o Centro de Referência de Direitos Humanos, porque eles são fundamentais. chegar ao braço do Estado, chegar lá no... chegar em cada região de Minas, onde acontecem as violações de direitos. Só acrescentar e também fortalecer para quem entra na... E pedir desculpas também aos dois representantes aí do Estado. Sei que são pessoas dignas e honradas. e depois eu tomarei através do relatório, me apropriarei do que vou colocar para vocês. Obrigado, deputado, pelo convite. Ele está sugerindo ampliação, fortalecimento. Acho que, para essa audiência, aí entra para o relatório. O Centro de Referência como um apoio para a mesa de diálogo no território. Mas nós tivemos fala aqui do Centro de Referência do Norte Minas, e ela trouxe a necessidade mesmo desse encontro, desses dois órgãos, dessas duas entidades, mas eu acho que vocês podem... Vocês estão com a palavra. Então, vou passar a palavra para o Duílio Silva Campos. Ele é subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, e depois a coordenadora da mesa. Obrigada, Mário. Perfeito. Muito obrigado, presidenta, deputada Andréa de Jesus. Eu já estou ficando uma presença assídua nessa casa, mas é sempre um prazer retornar. e poder conversar com a sociedade mineira por meio desse parlamento. Então, quero iniciar cumprimentando a todas e a todos, principalmente os que estão aqui presentes conosco, os que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo, e aos membros dessa mesa, nos quais cumprimento aqui em nome da deputada Andréa de Jesus. Ao longo da minha explanação, espero contemplar algumas das questões que foram aqui trazidas, deputado, inclusive apresentadas pela senhora, inicialmente. Eu preparei aqui uma apresentação que eu peço que coloquem no ar, isso, para que possamos acompanhar mais. Então, nessa audiência da Assembleia Fiscaliza Mais, que vem debater a atuação da mesa do audio-diálogo e negociação permanente com ocupação urbanas e rurais, com ênfase em regularização fundiária. Eu quero aqui trazer um breve histórico da mesa e mostrar como é que ela funciona. Pode avançar. A mesa de diálogo, ela está dentro da estrutura da Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos, que pertence à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDESE, no Governo do Estado de Minas Gerais. Próximo. Então, nós vamos falar aqui, brevemente, sobre um contexto histórico da mesa de diálogo e negociação, a metodologia e fluxos adotados pela mesa, a governança na mesa, dados atuais e, por fim, alguns dos desafios e oportunidades que temos pela frente. Próximo. Aqui, só para entender o contexto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A CEDESE hoje cuida de sete políticas públicas na área de assistência social, direitos humanos, segurança alimentar, trabalho e emprego, habitação, políticas sobre drogas e esportes. Então, muito me honra hoje estar aqui falando em nome da CEDESE como Subsecretário de Estado de Direitos Humanos, responsável aqui pela mesa de negociação, de diálogo e negociação. A mesa foi instituída no Estado de Minas Gerais por meio de um decreto de numeração especial 203 de 1º de julho de 2015, com o objetivo de atuar nos conflitos coletivos fundiários urbanos, rurais e ou socioambientais. Com a reforma administrativa do governo do Estado no início dessa gestão, a mesa está prevista como um mecanismo de governança. Nesse sentido, a CEDESE, no âmbito da Subsecretaria de Direitos Humanos, por meio da Diretoria de Políticas de Educação e Promoção dos Direitos Humanos, assumiu a coordenação da mesa, retomando o seu funcionamento desde 25 de julho de 2019. Está aqui comigo, que vai falar na sequência alguns casos específicos, a diretora Ariane Gontígio, responsável mais diretamente pela condução da mesa. Próximo. E aqui eu gostaria de mostrar um pouco da metodologia de funcionamento e dos fluxos que a mesa tem, que é importante a gente entender como é que a mesa funciona. Então, tem uma porta de entrada. Qualquer ator social ou público pode solicitar, por meio de uma formalização, o pedido de acompanhamento de determinado conflito pela mesa. Feito esse pedido, o caso passa a ser avaliado e acompanhado no âmbito da mesa. Nós temos também na estrutura os mediadores, que são profissionais qualificados em técnicas de conflitos sociais e que atuam na negociação e mediação dos conflitos em acompanhamentos pela mesa. a agenda da mesa. Na equipe da mesa de diálogo tem reuniões internas, semanais, que avaliam os status de cada caso e os novos pedidos de mediação, de modo a consolidar cenários e cronogramas quinzenais de agenda da mesa. Às vezes, são até em menor tempo, dependendo do volume de casos ou da urgência dos casos. E aí, os tipos de reuniões. São quatro tipos. Preparatórias, câmara técnica, plenário e o café na mesa. O que é cada uma dessas reuniões? As reuniões preparatórias acontecem em razão do contexto da pandemia da COVID-19. Ela foi incorporada para trazer as partes em separado de modo a garantir uma escuta mais especializada. então, elas são reuniões mais específicas com algumas partes do conflito para que a gente tenha possibilidade de fazer essa escuta. A câmara técnica já são reuniões com as partes envolvidas e membros que atuam no conflito e alguns membros fixos da mesa também, a depender do conflito, para a criação de grupos de trabalho. Essas visam resoluções mais técnicas do caso específico. e aí nós temos o plenário. O plenário é uma instância máxima, onde são as reuniões do pleno da mesa com todas as partes envolvidas. E todos os membros são convocados, os membros fixos e os membros convidados. E aí nós temos uma espécie diferente de reunião que é o café na mesa, que a gente chama, que são reuniões específicas, realizadas a qualquer momento, para discutir alternativas e estratégias de modo a melhorar a resolução dos conflitos sociais, sob aspectos jurídicos, legais, e aspectos das políticas sociais. E aí nós passamos para a modalidade das reuniões. As reuniões na mesa de diálogo com o advento da pandemia não foram interrompidas. Ao contrário, viu, deputada, aumentam em muito, e nós vamos ver os números daqui em breve. Foram adaptadas na modalidade virtual, sem causar prejuízo a algumas partes e os demais participantes envolvidos que compõem o pleno da mesa. E, por fim, o monitoramento. Os conflitos acompanhados pela mesa são sistematicamente monitorados, especialmente quando não se chega a um acordo entre as partes ou quando existem suspensões de reintegração de posse ou quando o caso requer, além do acompanhamento via CEI, que é o sistema eletrônico de processo que nós temos no Estado, onde tudo é formalizado, dentre outros recursos e pedidos legais ou de qualquer outra natureza. Próximo. esse desenho mostra um pouco do fluxo da mesa. Então, tem a porta de entrada, onde é feito o pedido formal para que o caso passe a ser acompanhado pela mesa, pode ser por meio do e-mail mesadedialogo arroba social.mg.gov.br e aí existe o cronograma, avaliação do status do caso e elaboração de cenário de calendário quinzenal. Partimos, então, para as reuniões, preparatória, câmara técnica e plenária, que são as principais, café na mesa, aquela que já apresentei, e, por fim, o monitoramento. Esse é um resumo do fluxo de cada caso dentro da mesa. Próximo. E aí é importante falar da governança da mesa. O que é isso? É como ela funciona de fato, quem a compõe, as decisões, como as decisões são tomadas. A missão da mesa de diálogo é possibilitar o diálogo e a comunicação mais efetiva entre as partes envolvidas. Para isso, a mesa constitui centralmente pelo trabalho de governança, que é representado pelos seguintes atores. E aí nós temos atores muito importantes nesse processo, porque, quando todos eles se sentam à mesa, as soluções vêm com maior facilidade. Os conflitos, geralmente, são muito complicados. Às vezes, temos conflitos muito complexos. E trazer todos esses atores para a mesa, para uma negociação, facilita muito esse diálogo. Então, é por isso que a mesa é tão reconhecida, o papel, a importância que ela tem. E aí nós temos representantes da sociedade civil organizada, movimentos sociais e coletivos sociais. Temos integrantes e famílias das ocupações e acampamentos, entidades e outras partes interessadas. Temos os representantes do Estado, somos nós, com destaque para a atuação junto ao programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Isso é muito importante, não é, deputada? Porque os defensores de direitos humanos, eles precisam ter condições de continuar o seu trabalho. E, uma vez ameaçados, precisam ser protegidos. Temos o acompanhamento e a participação da Subsecretaria de Estado de Assistência Social. Vou pedir licença para me estender um pouco mais, deputada da Coab e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Temos ainda assento a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual e Federal, a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria da União. A Diretoria de Operações Policiais da Polícia Militar, que tem estabelecido um fluxo contínuo de comunicação com a mesa. E eu quero destacar aqui uma participação importante da Polícia Militar, que tem dialogado muito conosco, nos informa muito dos procedimentos, quando ela é acionada pelo Judiciário para cumprimento de mandato, e eles têm demonstrado uma preocupação muito efetiva de realizar o cumprimento quando todas as outras condições estão atendidas, para que não seja nenhuma desocupação forçada ou violenta. Felizmente, não temos tido esses casos. A FUNAI e outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Próximo, por favor. E aqui alguns dados atuais da mesa. Nós temos hoje, no total, 49 casos sendo acompanhados pela mesa, dos quais 28 são conflitos urbanos e 21 são conflitos rurais. Desses 49 casos, 11 estão suspensos com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por suspender as desocupações até 30 de junho. No todo aqui, esses 49 casos representam 4.775 famílias. Próximo, por favor. aqui mais alguns números importantes. Em 2020, nós tivemos 39 reuniões da mesa entre plenária, Câmara Técnica e preparatória. Já um ano de pandemia. 2021, os trabalhos não foram interrompidos em razão da pandemia, ficaram virtuais. As reuniões aumentaram para 53. e só nesses primeiros meses de 2022, já temos 28 reuniões realizadas. Essas são as reuniões que envolvem mais pessoas, mais atores, que chamamos, interna e externamente. Fora isso, os trabalhos da equipe técnica não pararão, porque eles precisam ser feitos todos os dias. E aqui eu quero aproveitar até para responder algumas das questões que foram levantadas, inclusive pela senhora deputada. Sobre indicadores de produtividade. Nós temos metas pactuadas com a mesa e que são acompanhadas pela assessoria estratégica do gabinete da CEDESI. Por exemplo, tem uma meta que é atender as demandas urgentes promovendo articulação com os atores da mesa. Nós tivemos aqui um resultado de 90% dos atendimentos. É um indicador alto. Então, para mostrar que existem critérios e que eles são monitorados. Existem outras metas e outros indicadores, todos acompanhados. Do número de servidores, muito foi falado aqui sobre a estrutura da mesa, e da capacidade dos servidores e que precisaria ampliar. Hoje, nós temos seis servidores trabalhando para a mesa de diálogo. E aí, eu quero destacar uma coisa, importante até, quantidade não é qualidade. Nós temos um corpo muito qualificado hoje na mesa. E aí, nós temos o perfil desses servidores. Tem experiência em mediação de conflito, com mais de dois anos atuando na mesma pauta, A coordenadora é uma servidora efetiva, com experiência e mestrado na realização de trabalhos sociais, e nós temos aqui a nossa diretora extremamente qualificada e também especialista no assunto. Então, nós temos um corpo técnico hoje muito qualificado para atuar na mesa. Nós temos um impedimento de ampliar hoje a equipe porque nós esbarramos na lei de responsabilidade fiscal do Estado. O Estado não pode assumir um compromisso maior do que ele tem capacidade de pagar. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos enquanto gestor. Nós reconhecemos que o trabalho é muito, ainda pode ser ampliado, mas nós temos que trabalhar dentro dos nossos limites de gestão pública. A proposta de mesa itinerante é um projeto que nós podemos avaliar, discutir com os outros atores que compõem a mesa. Eu acho que essa é uma discussão que nós podemos convidá-los a fazer, mas destacando que a realização das reuniões virtuais chega a qualquer canto do Estado de Minas Gerais. Nós somos um Estado muito grande, felizmente nós conseguimos alcançar todos e temos visto que as reuniões estão aumentando. Sobre a competência da mesa, hoje ela atua dentro de sua competência, estabelecida lá pelo seu decreto de criação em 2015, ainda na gestão anterior, então ela cumpre a sua finalidade, hoje a mesa tem reconhecimento disso, em algumas falas anteriores isso ficou evidente, e hoje nós temos uma coordenação e uma mediação técnica. Nós buscamos com isso trabalhar com imparcialidade, porque aí nós fazemos um tratamento igual para todos. E aí eu faço um destaque aqui muito pessoal, um relato meu, deputada, quando sou procurado diretamente por algum interessado que está na mesa, seja de um lado ou seja de outro, eu proponho uma reunião preparatória. Se ele quer uma escuta sozinho, é uma escuta especializada. Eu não faço esse atendimento distinguindo um ou outro. Eu acho que nós temos que ser transparentes e temos que ser muito sérios nessa condução até para garantir esse trabalho de fato efetivo e técnico da mesa. Próximo, por favor. Aqui só uma distribuição para vocês terem uma ideia da atuação da mesa. Em todos esses municípios nós temos conflitos em acompanhamento, então nós estamos presentes praticamente em todo o estado, Almenar, Araçuaí, Babacena, Belo Horizonte, Buritizeiro, Campina Verde, Contagem, Diamantina, Divinópolis, Esmeraldas, Formoso, Grão Mogol, dentre vários outros, todos esses que estão aí na listagem. É a maioria dos casos aqui na região metropolitana, então, mais espalhados aí nas outras regiões do estado. Próximo. Aqui eu trouxe o caso de vocês que estão aqui conosco como um caso bem recebido pela mesa e que a gente vem caminhando para um desfecho que pode ser referência para os demais casos. É o caso da ocupação Cidade de Deus, em Sete Lagoas, lá num bairro que tem em torno de quase 8 mil habitantes, fica a 7 km do centro da cidade. O terreno onde a ocupação está localizada pertence à prefeitura e não exercia função social há 20 anos. Com cerca de 100 famílias, a ocupação torna-se uma estrutura de luta coletiva pela moradia. Criada de forma espontânea, ocorreu no início, lá em meados de maio de 2020, após várias das famílias aqui presentes, aqui representadas, terem sido afetadas pela grave crise sanitária e financeira, agravada pela COVID-29 e amplificadas com a decorrência do avanço da pandemia. Então, hoje, felizmente, nós estamos caminhando por um desfecho muito satisfatório que vai nos servir de referência para outros casos da mesa. Obrigado, parabéns aqui pela presença e participação de vocês. Obrigado. Obrigado. E, por fim, deputada, eu gostaria apenas de colocar aqui algumas das oportunidades e dos desafios que nós temos pela frente, que nós reconhecemos. Desde julho de 2019, a mesa vem mantendo a sua atuação sem interrupção nos casos em que é convocado a atuar, garantindo a regularidade de atuação e das mediações dos conflitos fundiários. A governança, como princípio, tem que ser garantido a ampla participação dos atores sociais e públicos, gerando também a apropriação dos atores nas capacidades de se pensar soluções justas, céleres e efetivas. O agravamento do desemprego, das condições de moradia digna e outras situações decorrentes da pandemia são também um desafio. Próximo. Fragilidades nos processos de regularização fundiária, de assentamentos de luta pela terra, entre outras situações que agravam as condições de moradia urbana e rural. Cadastramento de todas as famílias afetadas pelo cumprimento de mandatos judiciais, pelo Cade Único, isso os municípios precisam fazer e o Estado tem orientado sempre nesse sentido. Providências para o acolhimento em programas sociais locais de todas as famílias que não tenham para onde ir. e, por fim, o fim da suspensão determinada pela DPF 828 do Supremo Tribunal Federal, prevista para 30 de junho deste ano. Então, eu quero concluir só reforçando que a missão da CEDESI, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, é promover políticas públicas que garantam os direitos humanos dos mineiros, com especial atenção ao público sistematicamente vulnerabilizado, respeitando a diversidade social e a intersetorialidade das nossas temáticas. Aqui nós temos ainda, no âmbito da Subsecretaria, as Coordenadorias de Igualdade Racial, onde estão os povos, comunidades tradicionais e indígenas, e temos outras várias pautas. Então, trabalhar essa transversalidade, que é discutir o caso e trazer as outras pautas para tratar do caso conosco, é sempre um desafio também e é o que a gente se propõe a fazer. Então, agradeço pela oportunidade, mais uma vez, deputada, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E, por fim, eu só não posso deixar de fazer a menção ao que o deputado, o ministro Nilmário, que muito me honra de ocupar hoje uma cadeira que ele ocupou, sobre o Centro de Referência em Direitos Humanos. São quatro, nas regiões, Norte, Sul, Zona da Mata e Mucuri, estão em funcionamento. Nós estamos agora concluindo o novo edital com previsão de dois milhões de reais com recurso do governo para a manutenção do centro para a frente. Então, o centro está em atuação, continua, e agora com investimento de dois milhões de reais do Estado. Muito obrigado, deputada, muito obrigado a todos e a todos. Eu já... Obrigada. Eu já passo a palavra para a Ariane. Ariane Gontiz Lopes, diretora de Políticas de Promoção e Educação em Direitos Humanos, da Subsecretaria de Direitos Humanos, a CEDES, e coordenadora da Mesa de Diálogo e Negociação de Conflitos Fundiários de Minas Gerais. Vou ficar à vontade. Obrigada. Boa tarde, quase boa noite a todas e todos, as crianças todas aqui, lindas, adoro. E estava conversando ali fora com a... Esqueci o nome dela, a mãe do Benjamin. Ela falava, não, o Henrique está falando comigo. Cadê Henrique? Fica, põe lá para fora. Mãe, lá para fora. Eu falei, para fora não, para dentro. Eu, como mãe de uma criança de quatro anos, reivindico que espaço de criança é na luta. Então, agradeço a todos e todas e todos que, quando estão com as crianças ao lado, não é só porque não tem onde pôr, é também, mas é por uma escolha. Então, eu acho que isso é muito bonito e há que ser sempre salientado em todos os ambientes e espaços. Bom, vamos lá. o que eu teria aqui para dizer. Primeiro, uma saudação, eu fugi todos os protocolos, a gente agradece à presidenta da mesa primeiro. Obrigada, Andréia, pela iniciativa. Essa comissão de direitos humanos tem sido uma grande parceira da mesa de diálogo, assim como vários outros e outras parceiras aqui presentes, dos movimentos, dos coletivos e também do sistema de justiça. Então, a gente tem uma parceria bem importante todos os dias no nosso fazer. Queria também agradecer o apoio do Duílio, meu subsecretário, meu chefe, que está ali sempre ouvindo os desafios que a gente vivencia diariamente na mesa, que vocês hoje ouviram grande parte deles, e a gente lida, escuta, ouve e tenta sempre pensar uma solução, uma alternativa, uma oportunidade, mas a partir da escuta. Então, queria trazer essa fala como uma fala de alguém, gente, não parece, eu espero que não, mas eu trabalho com mediação há 20 anos. Então, é uma coisa assim, eu comecei, viu, André, antes de você ir para o Polos, eu era lá de 2004, estagiária aprendi com a Miracy, aprendi com uma moçada muito importante, que não só me ensinaram no sentido, porque era muito importante aprender, mas que, em mediação, a gente não negocia direitos. Mediação não é um instituto, nunca foi, e não deve ser concebido como algo que se negocia, mas é algo que se estabelece condições a partir do reconhecimento de quem escuta, das necessidades que são apresentadas e a análise do que é motivado por ambas as partes e todos os envolvidos para ver aonde a gente vai construir soluções efetivas. E soluções efetivas, eu falo de reconhecimento daquilo que cada um acredita. Então, hoje, assim, muito, a partir do convite que me foi feito há um ano de estar nessa diretoria, esse foi um pouco o pedido, um pedido de auxílio para que a gente pudesse dar uma condição de instrumentalizar a mesa como um espaço de escuta, obviamente, de negociação, e não é simples, a gente escutou aqui anteriormente a minha fala, não é simples, quem já participou de mediações sabe disso, são conflitos estruturais, estruturantes, e conflitos institucionais de interesses, então, a gente está não só sabendo de tudo isso, mas sabendo também conduzir, trabalhar da forma como, obviamente, tem sido possível, desde que eu me lembre, a gente não teve situações que prejudicaram qualquer participante, as partes, e a gente está sempre ali na tentativa de, não, então, espera aí, só mais um pouco, seria possível, fulano, que você verificasse, enfim, a gente está lá sempre insistindo uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e não é insistindo porque a gente está negociando, não, e aí eu concordo, eu acho que muitas das falas aqui, queria começar com alguns pontos de ponderação, não de respostas, porque a gente não está aqui para essa condição, mas de quem acolhe o que é trazido e constrói meios e formas para pensar medidas aí, de soluções, de aperfeiçoamento, enfim, acho que a Célia trouxe algo muito importante, que é justamente essa diversidade no que diz respeito a esse espaço de uma mesa, concordo, eu acho que isso é fundamental, eu acho que a representação de pessoas com a trajetória dentro dos povos originários, tradicionais, quilombolas, toda essa representação ela é fundamental, mas claramente, eu como apoiadora desses históricos, desses povos e dessas lutas, consigo ter um olhar de reconhecimento da luta a partir do que a gente escuta, não vai ser a mesma coisa, eu não sou, mas eu consigo construir um lugar de escuta e quando a gente escuta isso, eu lembro dos Machacali, quando eles nos falaram numa situação grave que eles estavam vivenciando lá em Ladainha, a gente atuou firmemente na mesa de diálogo, inclusive recebendo uma emenda federal da deputada Auro Carolina, o Estado recepcionou essa emenda de mais de meio milhão para tentar viabilizar um espaço para o povo Machacali, e foi muito bonito, porque a gente não entendia o que eles, inclusive a forma como eles falam, a própria, eles não se comunicavam, muitos deles, no que a gente foi colonizado, e aí foi bonito porque a gente conseguiu construir todo um processo de negociação com pessoas que fizessem essa intermediação, os antropólogos, quem dali o povo Machacali reconhecia como de direito para falar por eles, então eu acho que essas estratégias elas podem e devem ser construídas sempre, assim, então eu acho que a Célia traz esse ponto que ele é muito importante e relevante, dessa diversidade, no sentido mais amplo, incluindo os povos originários. Por outro lado, também, eu acho que a Júlia, a Júlia, nossa colega, coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte, ela traz algo que é muito sensível, e a gente sabe que é, quando a gente está numa reunião da mesa de diálogo, quem aqui já participou, lembro de um caso recente até, que foi difícil porque uma nossa colega, uma colega da mesa, pleno da mesa, defensora, ela foi ali, assim, quase, o que faz com esse representante tal? E aí, assim, as palavras, elas importam, e a gente tenta o tempo inteiro cuidar do que é dito. Mas, obviamente, que num espaço onde você está virtual, o conflito, mais de 60 pessoas, vocês sabem o que é isso? As pessoas, e a gente tem várias técnicas na mesa, a gente brinca que quando vai passando o horário do almoço, vai chegando ali uma hora, uma e meia, e se a reunião começa nove e meia, passou três horas de reunião, os conflitos, assim, o que já é difícil, violador, tenso, vai ficando ainda mais sensível, porque a gente começa a ficar com fome, começa a ficar irritado, vai suando, enfim, tem uma... E aí, de fato, isso às vezes acontece, falas não só desrespeitosas, mas falas que diminuem a condição do outro como sujeito de direitos, e a mesa o tempo inteiro não apoia e não concorda, ela, inclusive, faz o posicionamento, depois orienta, conversa individualmente com as partes, orienta, fala, olha, a gente compreende e reconhece o processo de ocupação, a gente não fala invasor, porque isso, para o sujeito da luta, é algo que não cabe. Então, a gente já fez situações e faz cotidianamente esse tipo de fala, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz, mas, de fato, isso acontece, claro que é assim, a Júlia trouxe, ficou parecendo, não é sempre, isso acontece, e a gente tenta criar um espaço, não só de respeito, mas é um espaço de garantia do direito humano presente, e essa é a mediação com a qual a gente trabalha, não é uma mediação que se negocia direito. Bom, por outro lado, ela trouxe também uma situação mais pontual, mas cabe ressaltar, que é o caso da Marielle Franco, uma ocupação do norte de Minas, enfim, a gente recebeu, inclusive pedimos o apoio para o CRDH para fazer uma visita, entender melhor o caso, e esse caso agora foi incluído pela mesa, já teve reuniões do caso, enfim, mas que só ressaltar porque, de fato, a gente é que solicita para o equipamento, o CRDH, para fazer esse apoio para a gente, e isso, obviamente, numa visita regionalizada da mesa, isso supriria em alguma medida ou numa melhor articulação com todos os CRDHs, enfim. E aí, basicamente, queria pegar duas falas aqui preponderantes em razão do próprio tempo, que é do Freijo Vanderri e do professor André, que é justamente essa ideia de o ótimo, o bom, sou péssima para parafrasear essas coisas, mas, assim, o que a gente entende de como eu vejo, ouvindo aqui, e esse é o nosso papel, ouvindo atentamente a todas as falas, e não só as falas, mas as lutas, os desafios, as violações ali, beirando, ultrapassando todos os limites, eu acho que é muito importante a gente considerar, ouvir tudo o que foi apresentado como uma condição do que está acontecendo para que se seja construído meios e formas reais de melhorias. Então, tentar reunir o que é possível em termos de construção de perspectivas e soluções, acho que é um caminho. Como mediadora, o que eu acredito e como eu vejo, a exemplo do próprio processo de como foi a construção de uma alternativa frente a uma reintegração que estava para acontecer, estava para acontecer, foi um desespero. Aqueles dias, gente, aqueles dias fez um ano e pouco. Nossa, assim, e é difícil lembrar, mas, ao mesmo tempo, é possível acreditar que há esperança e possibilidade de construir oportunidades. Não estou dizendo que tudo é muito linear e simples de se acontecer. A gente está aí em uma confluência de muitas forças, em especial quando a gente fala de um conflito fundiário. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de outra forma de conflito. Então, é um conflito de poder. E aí, a gente precisa também pensar em como reconhecer o histórico do que funcionou e foi bom e precisa ser retomado, mas o que foi e tem sido possível construir a partir do que temos. E isso, eu acho que é um ponto de muita importância e eu acho que isso é centralmente importante justamente pela origem da criação da mesa. Então, essa ideia das narrativas que são oriundas dos movimentos é que faz garantir, inclusive, o que a gente brinca muito. A mesa, quem é a mesa? Sei lá, a mesa é essa coisa que está aí no ar, que é de todo mundo. Porque a propriedade hoje, que todos os atores, atrezes e atoras, enfim, o mundo de gente que participa dos espaços da mesa é de todo mundo. Eu, Eunice, Juliano, Priscila, a gente é pouca gente, como vocês estão vendo, mas a gente tem uma qualidade no que tange à capacidade de escuta, que é entender que governança é de todos, não é nosso. E aí, obviamente, que precisa ser incorporado os aspectos que foram trazidos aqui pelos dois, melhorias. Mas entender também que, a depender da forma como se conduz a governança, ela pode ser um mecanismo importante. E é isso, a mesa não é de um ou de outro, a mesa é um processo histórico de construção de muitas pessoas. E isso que eu acho que é muito importante e inédito em termos de Brasil. É isso, daria aqui um tempo, falaria aqui um tempo maior, porque normalmente a gente fala até pouco, a gente escuta mais na mesa e fala pouco. Mas eu quis trazer essas ponderações porque eu achei importante em termos mais conceituais e organizativos de como que a gente faz o trabalho da mesa acontecer com o que temos, precisamos melhorar? Muito. Precisamos de apoio? Muito. Mas não dá também para não acreditar que muitas coisas aconteceram nesse período. Então, queria aqui deixar o meu muito obrigado a todas aqui presentes, todas as pessoas, famílias, militantes, sociedade civil organizada, representantes de órgãos, quem está nos ouvindo, e dizer que esse é um pouco o meio e a forma que a gente tem trabalhado. E aí a gente nunca deixou de ouvir qualquer que seja comentário, críticas e perspectivas para que se tenha melhorias nessa condução. É isso. Muitíssimo obrigada. E que tenhamos aí Cidade de Deus... Gente, dois anos de processos de ocupação, mais... Dois anos, eu desconheço, em termos de conflito fundiário no Brasil, uma ocupação que tenha se... Muitas já se organizaram rapidamente, forte, mas foi muito bonito a história de luta da Cidade de Deus e a forma como eles se organizaram, e eu estive lá sexta-feira contar, e vocês não me viram que eu fui... Só você. E eu olhei para a Eunice e falei assim, sabe qual a diferença, Eunice? Quando você chega em um lugar, você olha e fala, velho, eu olhei de longe do carro, nunca tinha ido. Aquela é Cidade de Deus. De longe. Por quê? Porque habita processos de organização e de negociação que vocês fizeram ao longo desse período. E aí foi muito visível, falei, já estou vendo onde estão os pontos frágeis, assim, onde chama, muitas das vezes, a atenção para outras formas de reintegração e etc. Então, eu olhei para ela e falei assim, preste atenção. Ela falou, eu sei disso, Ariane, trabalho nessa luta há mais de 30 anos, aí começa eu e Eunice nossos papos. Gente, mas é isso, queria agradecer, pedir desculpa pelas delongas e desejar um bom retorno para todo mundo, seja para casa, para onde for. Beijos. Obrigada, Ariane. Ainda vou trazer algumas indagações, mas todas elas irão por requerimento para ter resposta oficial do Estado. Mas eu vou abrir o microfone agora para quem quiser fazer sua manifestação, trazer avaliação, mas também de positivo, porque fiscalizar o Estado, fiscalizar a política pública, não significa um ataque, muito pelo contrário, mas é importante trazer os pontos positivos, aquilo que precisa melhorar, mas o microfone está aberto. Quatro pessoas já se inscreveram aqui para falar. Eu queria combinar três minutos, porque vocês são o maior número, para ter a oportunidade de mais pessoas poderem falar. Mas está aqui, o primeiro é Misley Pereira, ela é de Santa Luzia, a segunda é o Tião, de Betim, a terceira é a Flávia, Maria Silva, de Sete Lagoas, e o quarto é o Luciano, do MLB. Se já quiserem ficar ali organizados, que aí, à medida que não vai falando... Com a palavra, Manuel, do MLB. Até pedi desculpa só por entrar na frente um pouquinho, que eu vou precisar sair, que eu vou ter que entrar em outra reunião da ocupação Pingo d'Água também com a Defensoria Pública, mas só ressaltar alguns encaminhamentos que fiquem aí no requerimento também, para a gente pensar algumas coisas que a mesa pode ter também esse poder de ajudar. Então, algumas falas, a do Nilmar, principalmente, que falou da questão dos casos que foram para a mesa, mas a gente pensar, inclusive, as ocupações que não chegaram para a mesa, que foram despejadas nos primeiros dias, nos primeiros momentos, que não tiveram essa oportunidade de negociação, e a gente pensar talvez uma maneira que a mesa de negociação pudesse intervir antes disso, para ter no mínimo um escuta, um diálogo ali, para pensar uma solução, pensando que essas pessoas tomam como medida de ocupação a medida mais extrema. Então, já tentou, de outras formas também, ter essa questão da moradia, ocupar é um ato bem extremo, e aí, quando chega nesse sentido, não ter o mínimo do diálogo, é uma questão que é bem frustrante também. Então, se puder ter essa intervenção da mesa antes da intervenção da polícia, por exemplo, acho que isso é fundamental, ter um representante, algum órgão do Estado nesse sentido, que vá cumprir esse papel. No mais, é saudar aqui essa audiência, acho que é vida longa a mesa de negociação, a gente não está aqui exatamente para poder criticar, mas justamente para poder fortalecer esse espaço, que é de extrema importância, que evitou vários despejos em vários conflitos fundiários aqui em Minas Gerais, é ressaltar que essa mesa tenha força e que tenha cada vez mais voz e poder também para poder atuar nesses conflitos e saudar também o mandato da Andrea, o mandato de resistência aqui dentro, nesse sentido também de acolher os movimentos, de acolher essa escuta também, de trazer esse espaço do diálogo e reforçar nessa luta. Muito obrigado, eu vou ter que sair, mas vou ser mãe da audiência. Obrigado. Obrigada, Manuel. Agora, Miss Lene. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Miss Lene Pereira, eu sou de Santa Luzia, eu me senti muito contemplada agora com a fala do Edinho, porque eu moro de aluguel, e antes de ter que entrar nesse processo de procurar uma ocupação, também é muito complexo como a gente fica à mercê do capitalismo. Se a gente não consegue se representar economicamente para conseguir comprar um imóvel, a gente fica muito... Eu me sinto muito desassistida nesse sentido, enquanto pessoa, enquanto cidadã, nos meus direitos, no meu direito de ter moradia e de não ter ainda me sentido na situação de extrema vulnerabilidade de ir para uma ocupação. Então, é necessário que o Estado também saiba como se colocar essas pessoas. O Minha Casa Minha Vida, pela MRV, muitas vezes, não chega ao total da população que está em situação de aluguel. Eu venho falar aqui sobre duas coisas. Acho que essa mediação entre as populações rurais, entre os ocupados, entre as comunidades quilombolas, é muito importante, mas estamos vivendo um momento em Santa Luzia a respeito de uma localidade que chamamos de Novo Centro, um terreno que é da Coab e que o Estado está colocando para trazer pessoas que estão em situação de ocupação em toda a região metropolitana. Nós temos pessoas em situação de ocupação em Santa Luzia, que é a ocupação Vitórias e Dora. Minas Gerais é o Estado que tem uma das maiores ocupações urbanas da América Latina. A ocupação Vitórias e Dora foi considerada a maior ocupação urbana da América Latina. Ela pega um pedaço de Belo Horizonte e um pedaço de Santa Luzia, considerável, uma parte de trás do quilombo de Mangueiras. Ainda tem isso. Além de estar em dois municípios, ainda cobre um pedaço de comunidade quilombola e não vamos ser contemplados pelo Estado para estar ali, naquele terreno da Coab. Vai pegar pessoas de outras cidades da região metropolitana para colocar ali. E, em Santa Luzia, também temos pessoas em situação de ocupação que também poderiam estar ali. Para além disso, essa relação com o município-estado, o município, ela tem sido conflituosa também em alguns momentos. Mas, para além disso, a parte imobiliária, o capitalismo, também já loteou aquele espaço e já vendeu aquele terreno para algumas pessoas e já tem algumas moradias naquele terreno. Então, o que se fazer? E são pessoas que estão morando lá e que ainda não têm, do Estado nem do município, acesso à educação, a posto de saúde, a asfalto, a linha de transporte de ônibus. Então, como que se dá esse processo das ocupações urbanas e dos loteamentos nas zonas de moradia? Porque o plano diretor está sendo votado em todos os municípios. Esse ano é ano de se realizar o plano diretor dos municípios. E os municípios não têm contemplado isso, não têm tratado a respeito disso. Estou acompanhando o plano diretor de Santa Luzia e muito complexa, muito pequena a participação popular, porque o próprio município não disponibiliza esse acesso para nós. Então, de como poder intervir também nesses processos de zoneamento dentro das prefeituras de uso do solo de um terreno que é público. Então, não estou falando nem de um terreno privado, estou falando de um terreno que é da Coab, de um terreno que é público. e de como que foi vendido. Tem pessoas que compraram o terreno da Coab e que já estão morando lá. Então, como é que faz isso? Como é que esse processo tem se dado e como o Estado tem se mobilizado dentro desse processo também? Obrigada. Antes de falar, só fala o nome completo e de onde está falando, de onde mora. Falou. Meu nome é Flávia Maria, eu sou de Sete Lagoas, eu estou nas Brigadas Populares e atuo na defesa da Ocupação Cidade de Deus, que é, eu acho que é minha casa, minha mãe, meu pai e minha filha também. Eu emociono muito, mas, assim, eu queria primeiro saudar todo mundo que está aqui e primeiro também saudar todo mundo que me precede na luta, porque eu sempre repito e eu acho que as pessoas têm que se apropriar mais disso, de que quem faz a luta não é quem apoia a luta, é quem está lá morando, é quem está lá sofrendo, é quem está lá no desespero, que no outro dia, que se perder a casa, vai perder tudo, não vai ter lugar literalmente para ir. Porque sempre as prefeituras retornam com essa fala, volta para o lugar que vocês vieram, enquanto a gente negocia, quer fazer a retirada como medida preventiva. mas e aí os direitos humanos? E o direito à moradia? E a segurança das crianças? Porque o Conselho Tutelar, ele chega para fiscalizar a operação de despejo, mas não no sentido de promover o direito daquela criança até inserida no seu seio familiar. O Conselho Tutelar vai lá para poder fiscalizar e retirar as crianças, e é muitas vezes usado com o apoio e a anuência deles, ou sem o apoio e a anuência do Conselho Tutelar do município, como órgão de terror. Lá na ocupação, a gente teve que entrar no Instituto de... na Clínica de Direitos Humanos da UFMG para poder pedir um laudo para explicar para o Conselho Tutelar que era ilegal falar que ia retirar crianças só porque estavam morando na ocupação. Então, eu acho que talvez tenha que ter uma instrução como indicação e encaminhamento, uma instrução não só para quem é leigo no assunto, mas para o Estado, quando está participando da mesa, do que é legalidade, do que é direitos humanos. Às vezes, a gente precisa até explicar para a própria Secretaria de Assistência Social o que é assistência social, para ela chegar na mesa num pé de igualdade. E também queria colocar como encaminhamento repensar o papel da polícia militar nas primeiras reuniões. Eu sou uma mulher branca e a primeira reunião da CDD foi online. Todas as reuniões da CDD foram online até semana passada. A primeira fala que eu fiz foi repetindo o que o comandante da polícia falou em pergunta, porque eu não tinha entendido. E ele já, na hora, já me interpelou falando assim, isso é desacato. E eu só repeti perguntando porque eu não tinha entendido. Era a primeira luta de ocupação que eu fazia na vida. Então, a polícia já chega num tom criminalizador e a gente tem que repensar em quanto lugar de espaço, de acolhimento e de escuta, qual o papel da polícia ali nos primeiros momentos, por exemplo. E, para finalizar também, além dessa coisa que o Freijo Vander colocou de ter um papel de convocação na mesa, também o espaço mediador. O que daria poder para a mesa nesse espaço de mediação? A gente sabe que, para o interesse das prefeituras, dos grandes empresários, não é a defesa dos direitos humanos. Porque, se fosse isso, já bastava, não precisava de argumento. Mas, talvez, mecanismos e ferramentas que desburocratizem. Por exemplo, a CDD vai ser um acordo de troca de terra. Como desburocratizar isso e se tornar do acordo feito para não atrasar mais? E também ter algum tipo de responsabilização para quem volta atrás em acordos, como a gente está vendo acontecer lá em Santa Luzia. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer à mesa. A mesa está aqui em um lugar também de afeto na ocupação da Cidade de Deus, porque são vários movimentos que a gente faz e vem para BH. E hoje, se a gente conseguisse arrumar oito ônibus, iam sair oito ônibus cheios da CDD. E também, Andréia, pela disponibilidade de sempre. Andréia colocou o mandato dela à disposição desde o primeiro momento. E muito dessa organização que a Cidade de Deus teve pé para poder fazer em dois anos foi pela disponibilidade também de todos os atores dos movimentos sociais, Frey Gilvander, Andréia e o gabinete dela, maravilhosa. A mesa também, porque a mesa realmente na ocupação da Cidade de Deus constituiu um espaço de diálogo. Encerro e agradeço. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Luciano Santos de Oliveira. Eu sou da ocupação Carolina Maria de Jesus. E venho aqui, primeiramente, agradecer por esses três minutinhos de fala à nossa presidenta, Andréia. Espero que esteja na nossa ocupação mais uma vez. Adorei sua visita. Agradeço a todos os companheiros e companheiras que estão aqui, os amigos. Vou entrar na fala de uma colega. Eu sou um das pessoas que vamos para Santa Luzia. Então, eu quero dizer para a nossa colega que não é nós que vamos tomar os terrenos deles. Quem está tomando os terrenos deles são a imobiliária. Nós também estamos na ocupação. Eu moro na ocupação, que a qualquer momento eu vivo em guerra, com água, com a Pasa, Semig. Só uma licenciada para eu falar com a doutora assim. Eu vivo em guerra. Eu não durmo. Eu apenas estou aqui, como o minuto é pouco. Eu fui fazer um teste no supermercado e a psicóloga falou comigo. Meu teste, nota 10. Mas, quando eu cheguei com o meu endereço, a ocupação Carolina Maria de Jesus, ela falou que eu morava vulneravelmente. Eu não sabia o que era morar em... Isso. Aí foi que, quando eu cheguei em casa chorando, a minha tia veio me falar que quem mora invulneravelmente é no ditado dela que invadiu o prédio. Os dois prédios que nós pegamos, na Força do Pena e o prédio cá de baixo, estavam sem função social. Então, o que eu venho pedir aqui, pelo tempo, é que eu, Luciano, morador de ocupação, e estamos lutando por esse lote de Santa Luzia, e estamos lutando para que todos que moram em Santa Luzia também, estão precisando de moradia e eles, em vez de dar do pessoal que está morando lá, está vendendo para pessoas que estão lá, que eu estive lá e, no dia que a gente foi lá, a gente foi muito massacrado pela polícia e pela guarda municipal. Então, minha companheira, nós estamos na mesma necessidade sua. Então, eles não têm que vender a Urbel, não têm que vender patrimônio nenhum do governo. O governo tem que passar para eu e para você, para todos nós. É isso que eu tenho de falar. E só para acabar de concluir, doutora, eu quero só chegar numa empresa, aqui é uma receita do meu posto de saúde, Carlos Chaga. Aqui vem escrito Ocupação Carolina de Jesus, pavimento. O que é isso? Foi o que a psicóloga falou comigo. O que é isso que você trouxe? Isso não é um endereço. Essa chave aqui não é minha, essa chave aqui é da polícia que pode chegar a qualquer momento na rua Carolina, na rua Rio de Janeiro, número 109, na Ocupação Carolina de Jesus, e por nós para fora. Eu tomo medicamento, porque quando eu vejo a zoada da polícia na rua, eu já fico assustado. Então, eu quero um endereço em Santa Luzia, ou aonde que for que o governo der. Eu quero um endereço que venha escrito aqui, Luciano, Santo de Oliveira, rua tal, cep tal, para quando eu chegar na empresa, ou eu for fazer qualquer cartão de crédito, qualquer coisa, eu ter minha documentação. Eu não quero tomar lugar de ser ninguém, eu só quero construir a minha família e viver bem com a minha família, para não ser mais um morador de Bada Ponte, porque se isso não acontecer, o que vai acontecer é isso. Então, eu agradeço a toda a mesa e a todos vocês. A única coisa que eu quero é um comprovante de endereço, uma casa, uma moradia no meu nome, dignamente, para eu deitar e levantar, sem medo de polícia, sem medo de Copasa e sem medo de Semig, que é o que a gente está enfrentando. Principalmente o aperto da polícia. Muito obrigado a todos vocês aqui presentes. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Canuto, sou um dos representantes da Ocupação Cidade de Deus e fica, sinceramente, difícil de falar qualquer coisa depois de uma fala dessa. Eu consegui sentir todas as emoções que ele sentiu, que ele transmitiu na fala dele. E é muito triste a gente sentar em um lugar e falar, relatar tudo que ele relatou e, no olhar de quem a gente está pedindo socorro, a gente não vê nem um pingo de esperança. eu consigo ver no olhar de vocês que vocês ficaram comovidos, mas, por inúmeras vezes, Flávia está aqui como exemplo e, para confirmar, a gente, por várias vezes, sentou e transmitiu tudo o que ele transmitiu na fala dele e a gente não viu um pingo de esperança. E eu faço das minhas palavras as palavras do Frei Gilvando e do nosso companheiro de luta que falou depois de óculos, eu não vou lembrar o nome dele no momento, as minhas palavras. Acho que, antes de expedir qualquer reintegração de posse, tem que ir lá, tem que colocar os pés lá dentro igual vocês colocaram, tem que fazer o papel de verdade de ver quem são as famílias, porque a gente está em um acordo que, para nós, no momento, para a CDD é muito bom, mas, ao mesmo tempo que é bom, está ferindo o meu caráter, porque uma das propostas do município é que eu não aceite mais família. Então, como que eu posso conquistar a minha moradia se, para eu conquistar a minha moradia, eu tenho que impedir outras famílias de estar lutando pelo seu direito? Aqui, hoje, tem outras famílias que estão, no momento, lutando, logo após a CDD, por moradia. E, para eu conquistar a minha moradia, eu tenho que impedir outras famílias de conquistar a moradia? Que acordo é esse? Esse é um acordo que fere o meu caráter, a minha índole, porque, hoje, eu me considero um ativista dos direitos humanos, então, eu tenho que adquirir a minha casa, a minha moradia, o meu lar, e, através do meu lar, da minha moradia, eu sou impedido de ajudar e auxiliar e fazer com que outros direitos sejam garantidos. Os nossos eleitos têm que parar de querer impor as coisas de simplesmente cumprir com o seu papel, com o seu dever, que é garantir os nossos direitos. Se cada um que senta na cadeira de deputado, da presidência, de vereador, de prefeito, exercesse o seu papel com louvor, nem essa assembleia, nem a ocupação precisaria estar acontecendo, estaria existindo. Então, quando se levanta uma ocupação, ela levanta para garantir os direitos que estão sendo negados. e, quando vem a prefeitura, vem a guarda, vem a polícia, vem o conselho, vem a suposta assistência social, ela vem para infringir, para destruir, para botar o terror, pânico, igual está explícito aqui, em vez de garantir os nossos direitos. Aí quer ir contra o direito da criança e do adolescente, que é o primeiro do mandamento do ECA, que é o direito à família, simplesmente quer retirar, por quê? Porque a criança está ali na terra, no chão? Então, precisamos que verdadeiramente coloquemos os pés dentro das ocupações e sintamos o que sentimos. E, antes de julgar, de criminalizar, pare e pense que saímos do mesmo lugar que eles. Saímos de dentro das mesmas igrejas, de dentro dos mesmos terreiros, de dentro dos mesmos serviços, de dentro dos mesmos supermercados. Consomemos, pagamos, contribuímos com os nossos impostos. E por que, na hora de bater é só os nossos corpos que sentimos chicotados? Sabe? É muito difícil isso. Eu falei que não ia falar nada, que ia ficar quietinho no meu canto, mas, depois de uma fala dessa, fica difícil a gente não abrir a boca e não falar. Se depender de rejeitar famílias e permitir que outras famílias fiquem no olho da rua, prefiro abrir mão da minha moradia. porque, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou lutar para aquele que estiver sem teto. Porque, para mim, eu não tenho coração, toda vez que eu venho na rodoviária de Belo Horizonte, meu coração sangra de ver aquele tanto de gente, de ser humano, de pessoas, assim como nós, jogado na rua. E, em vez de criminalizar, falar que é drogado, que é usuário de droga, que é dependente químico, que é cachaceiro, vamos estender a mão, vamos ver o que está acontecendo. O que eu posso fazer para poder mudar a realidade dele? Não é só dar a casa, não. É instruir para conseguir um emprego, para voltar a estudar, dar condições para que ele consiga sair com as suas próprias pernas daquela situação. Porque, se hoje, o meu pai deu casa para um dos meus irmãos e ele não valoriza, minha irmã não valorizou e vendeu, eu prefiro conquistar, lutar, sofrer da mesma forma que eu estou lutando e conquistando do que ganhar. Então, em vez de só tirar a pessoa da rua daquela situação, dar a ela condições para que ela possa olhar no espelho e enxergar a situação e dar a ela meios e caminhos para ela sair daquela situação com as suas próprias pernas. Então, é isso que eu gostaria de falar aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de dar uma palavrinha. Meu nome é Andréia Cristina da Silva, moradora da Ocupação Cidade de Deus. Vou pegar um ganchinho leve e básico, viu? Se eu estiver falando muito, vocês me interrompem, porque eu tenho esse defeito. Vou pegar um ganchinho do Henrique, e do senhor que falou do endereço. Eu fiz um pedido de internet no início do mês. Eles não foram colocar a internet para mim, porque eles falaram que eu não tenho endereço e porque eu estava apoiando as pessoas lá de baixo que tinham entrado para dentro do lote. Falei com eles da mesma forma. Quando eu vim, eu achei gente para me dar a mão. O que mais tem, os adultos para mim. Infelizmente, não dá paz. Mas e criança? Criança fala que está com fome, eu estou com sede. Ô, tia, a polícia está indo. A polícia falou que vai tacar a bomba na gente. Polícia tirando arma para a criança. Aí veio tudo, tudo, tudo do dia 22 de maio do ano passado, que eles foram, no dia 20, entregar a intimação. Até os piores, dos traficantes, trupador, piores, dos cruéis. Eles têm direito a ficar os vagabundos na rua durante um mês, durante dois, durante três, dez anos, para responder. Nós tivemos quatro dias. Foi no dia 22, ainda, pura infelicidade, eu não sei se era para Deus me parar, quebrei o pé direito. Aí que fudeu a carroça tudo, porque não dava para fazer mais nada. Como que eu ia fazer? Desmanchar a barraca, correr com meus filhos e com meu neto. Porque, infelizmente, ninguém que está na ocupação, ou que veio agora, a ex-ombana desocupada está lá embaixo. Se puder ajudar, a gente tem que ajudar, não é criticar esse que está lá embaixo. Eu passei pelo mesmo problema. Hoje eu não consigo pagar o aluguel. Tenho um filho especial. Hoje eu não consigo pagar o aluguel. Tem meses, já tem o quê? Quase um ano que ele não toma remédio, porque eu não tenho condições de comprar. Aí o que fere muito é o quê? Você não tem endereço, quando você vai em um posto de saúde para consultar, você mora onde? Moro na ocupação, vai para o Dona Silva. Tem um posto lá do Dona Silva, o trem dá mais de oito quilômetros de casa. Suposto, eu morei a minha vida inteira dentro da Cidade de Deus. Hoje eu sou privado de usar o SUS que tem dentro da Cidade de Deus, e ter que, uns 15 anos atrás, enfeitar a minha cara feia junto com o prefeito lá. Para quê? Para inaugurar uma ambulância. Eu fui convidada para inaugurar de novo, porque a senhora vai nos abençoar. Espero que essa ambulância sirva para a comunidade, não para ficar lá no pátio guardada quando a pessoa passa mal, não tem transporte, SAMU para buscar. Mas é o quê? É droga ou álcool? Então, a gente não é esse tipo de bicho, é esse tipo de lixo. A gente não só bebe, a gente não usa droga, mesmo assim, porque se tiver um, dois, sempre vai ter. Todo lugar vai ter dos melhores, mas vai ter dos piores. Então, a gente quer uma solução, a gente pede socorro para a mesa, com todo respeito, que continue olhando para a gente e, se puder olhar, como que está o pé do acordo? Porque todo santo dia... Porque todo santo dia, a gente escuta uma coisa diferente. O acordo que estava, o prefeito vai quebrar, mas se ele nem foi assinado, como que vai quebrar uma coisa que não foi assinada? Aí a gente, eu, Andréia, Cristina Dacil, peço encarecidamente, olhe para mim, por gentileza. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Goretti, da Cruz, eu sou do Ocupa CDD de Sete Lagoas, e eu vou pegar o gancho do irmão Luciano, ele está certo. Nós, de ocupação, somos tratados como se fôssemos cachorro. Eu sou hipertensa, eu precisei de ir no posto de saúde lá, pediram minha identidade e meu cartão do SUS, a mostrei. Na hora de falar o meu endereço, a moça perguntou, aonde que a senhora mora? Eu falei, não ocupa a CDD, a senhora, desculpa, não tem como atender a senhora aqui, não. E eu estava passando mal, com 200% e 90%. Não é mentira, que esse aqui sabe do que eu passei no dia. É tanto que no outro dia ele queria me levar no médico de novo, mas eu tinha melhorado. Outra coisa, eu peguei um currículo e levei em um dos supermercados, não vou falar qual, porque não interessa no momento, que eu não quero denunciar o supermercado. O gerente simplesmente olhou para mim, porque eu tenho força para trabalhar ainda, graças a Deus. Simplesmente olhou para mim e perguntou, senhora, a senhora tem pelo menos o primeiro ano completo? Eu falei, não só o primeiro, como o terceiro, senhor. Mostrei para ele. Aí na hora que ele viu o endereço, ele falou, ah, eu sinto muito, vamos ver o que podemos fazer por vocês. Por isso que eu peço a vocês, por favor, continuem nos ajudando. Andréia, pessoa maravilhosa, a bancada, olha por nós, que nós estamos realmente precisando, nós estamos isolados, não por nossos companheiros que estão ali no dia a dia, mas pessoas que têm o poder superior a nós. Cuida de nós, por favor. Obrigada. Quero comentar a todos com a boa noite. Quero falar para todos que isso que eu escutei aqui agora há pouco é o que às vezes pesa a gente. Escutar que talvez um acordo que foi feito com a ocupação do CDD, que são 95 famílias, talvez está para quebrar, porque a gente que chegou lá embaixo há pouco tempo, são 25 famílias chegando há pouco tempo. E eu acho que todos precisam de moradia, todos precisam de um lugar. E eu acho que a gente tem que tirar a igualdade e fazer a justiça, que a justiça seja feita e não a igualdade, que a igualdade às vezes foge da justiça. E eu estou aqui representando 25 famílias, e entre elas estou representando a Ágata, que é a minha filha, a Isabela e a Isadora, que são gêmeas, e ontem de ontem nasceu mais um membro da nossa ocupação, que é o William Daniel. Então peço a vocês que olhem com carinho para a nossa ocupação. Eu gostaria só de agradecer rapidinho, porque eu deixei a emoção de tomar conta, mas o Elister... Eu deixei a emoção de tomar conta e não agradeci o apoio da mesa estadual, do mandato da deputada Andréa Jesus, que foi primordial para que a gente tivesse força para chegar até aqui. Entre outros atores e outras figuras, extremamente importante, que se eu for citar o nome, é perigoso eu acabar esquecendo de alguém aqui. E dizer que eu faço... Eu e o Jair, a gente conversa muito sobre isso, e é uma coisa que cativou o nosso coração, que foi, literalmente, a senhora deputada colocar os pés de verdade dentro da ocupação da Cidade de Deus. E eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia que a senhora colocou os pés dentro da ocupação, que foi um momento mais crítico da nossa luta, onde praticamente todas as famílias estavam desoladas e desistindo de lutar, e encontrava-se apenas cinco famílias dentro da ocupação, daquele espaço, daquele terreno imenso. Num dia de chuva, e a Ló estava ali lavando vasilha, a gente alimentando as galinhas, e você não desistiu da gente. Não desistiu. Então, isso eu jamais esquecerei. Eu jamais esquecerei o seu mandato. O seu mandato, literalmente, deixa legado. Não é aquele mandato corrupto, onde só tem fake news ou que não fizeram nada pelo povo. Literalmente, hoje eu consigo ver esperança na política através do seu mandato. Hoje eu consigo e acredito na política através do seu mandato. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão, o meu sentimento de gratidão, e tenho certeza que é o da ocupação inteira. Todos nós. Obrigada, Ariane, Maria Eunice e todo mundo. Espera aí. Ô, meu Deus. Prorroga os trabalhos por tempo determinado. Gente, eles foram... É. Deixa eu falar. Ah, ainda tem o senhor, não é? Então, é isso. Eu agradeço. O Tião, garçom. Quando eu saio da minha casa... Tião, o senhor precisa falar o nome completo para ficar registrado na casa? Tá, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quando eu saio da minha casa, eu dobro o joelho em terra e falo com Deus para tomar conta de mim, das pessoas e do ambiente por onde eu passar. E, nesse momento, eu creio que ele está fazendo isso. Porque quando eu vou trabalhar de garçom, eu peço a Deus para cuidar da comida, da bebida, dos convidados e do dono da festa. Somente a Deus eu agradeço agora, porque se não fosse por ele, eu não estaria usando essa tribuna. E olha que para pagar para esse Estado alimentar os seus funcionários, aí eu falo Estado brasileiro, eu ajudo a pagar, como vocês também pagam. E agora eu rendo a vocês, moradores de ocupação. Povo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos nós. A cidade de Betim, Minas Gerais, Brasil, América Latina. Tem que falar isso tudo, né? Para eles ouvirem. Nós temos 23 representantes e um mandante. Os representantes, eu não sei de quê. O mandante, eu também não sei de quê. Não, eu sei sim. É um homem que gosta muito de dinheiro. O pessoal lá chama ele de Vitório Medioli, prefeito de Betim. E ele é prefeito de Betim mesmo? Ele foi eleito? Então, ele é prefeito mesmo. Entendeu? Só que ele é muito inteligente, e os 23 vereadores, porque eles são... Mas já? Eu nem comecei. Aí, ele é muito inteligente, os 23 vereadores, eu sou inteligente, porque o Maquiavel, há trezentos e tantos anos atrás, Maquiavel e Cristo, são os seres humanos mais pensantes, que mais entendeu a mentalidade humana, o comportamento humano, foram esses dois, no meu humilde entendimento. Ele está usando... O Maquiavel falou isso, né? Na dúvida, usa o Estado contra o cidadão. E o prefeito de Betim está fazendo isso, porque a comunidade quilombola Araújos, que é de Betim, ele está querendo tomar um terreno que vale de ouro para dar não sei para quem. Tomado a comunidade que tem mais de 37 anos que está lá, que chegou lá num terreno buracado, um trem feio, eles falam de terreno baldio, né? E aí, ele quer tomar também o Beco Fagundes, que é uma comunidade que está há mais de 50 anos lá, ele quer tomar também para fazer um shopping, para dar não sei para quem. porque ele não falou comigo. Eu não vejo ele na rua, eu não vejo ele no meio do povo, então, não sei se ele falou para alguém, não sei. Comigo ele não falou. E agora, ele está deixando a MRV tomar um terreno maravilhoso que tem comunidade, tem pessoas que moram lá há mais de 10 anos, no Pingo d'Água, que é um terreno maravilhoso no bairro próximo do centro de Betim. Então, não entendo esse mandante, mas eles falam que ele é prefeito. Então, está, encerrando aqui, eu quero já que o apito, a sirene, né? O enxadão da obra bateu 11 horas, uma mulher da música brasileira falou isso, né? Vocês podem procurar saber quem é ela, muito inteligente, eu queria cumprimentar as mulheres, mas o apito da sirene não permite. Mas eu me rendo aqui na pessoa da deputada Andréa de Jesus, a todas as mulheres, mas primeiro eu rendo a minha mãe, da Valina Ferreira da Silva, que Deus selecionou, ela está na seleção dele agora. Ei, mulher maravilhosa, não tem nenhuma mulher que pisou na terra, melhor do que ela. Porque não é a minha mãe, não. Eu sou suspeito para falar que ela é a minha mãe, mas é porque ela era uma mulher que acolhia todo mundo na casa dela e quase não tinha nada para dar para os filhos. Mas então está. Olha, prefeito Vitório Medioli, mesa de negociação. Aí a gente fala lá na luta, reúbe a solução, Medioli e patrão, reúbe a solução. Agora, para encerrar mesmo, o Ministério Público, dia 9, nós tivemos uma manifestação saindo mais de 5 quilômetros lá do bairro Pingo d'Água, até o Ministério Público, no dia 9. Fomos hiper, super bem recebidos pelo Ministério Público lá. No dia 11, nós voltamos lá, fomos extremamente mal recebidos. Vocês estão entendendo como é que o Betinho está sofrendo? Eu moro na beira da linha e a rede ferroviária, a Centro Atlântica e a Vale estão querendo tirar da divisa de contagem até lá na divisa de Matheus Lema, na divisa de Esmeraldas. o povo da beira da linha. É, pessoal de ocupação, vamos manter o pé firme, viu? Se a gente morrer na luta, a gente vira santo, não é verdade? Então, é isso aí. Obrigado a todo mundo. Ao Estado, eu não preciso agradecer, porque o Estado tem que atender a mim e você, tá? Então, é isso aí. Obrigada, Tião. Então, eu preciso concluir... Sebastião Calixto da Silva, mas se você chegar em Betinho e perguntar por Tião Garçom, pelo menos uma meia dúzia de pessoas. Não, mas eu mexo com o time de futebol lá, eu sou bem conhecido mesmo. E, nesse jeito bobo de falar, diz que eu até atraio as pessoas. Ah, que bom, né? Graças a Deus, que Deus me deu esse dom. Parabéns, seu Tião, parabéns a todas as lideranças aí que trouxeram. Eu acho que, em resumo, o que a maioria está dizendo é que precisa da regularização fundiária. É o endereço, é o endereço para o emprego, nós precisamos avançar. E talvez esse é o grande debate para a mesa, porque a solução do conflito não é simplesmente cessar o processo judiciário, é a continuidade, como vai chegar a política pública nesses territórios. E é isso que eles estão dizendo. A CDD ainda está aguardando a assinatura da CEPLAR, que não assinou. Então, trouxe aqui o PowerPoint, colocou as fotos da CDD, mas eles não assinaram. Ou seja, Estado. Estou falando vocês dois, mas o Estado, ou o governador Zema, ainda não assinou o acordo. Então, não adianta fazer PowerPoint só. A Carolina de Jesus também está aguardando, há anos, essa relocação que o Estado faria em um terreno que é da Coab, e que hoje a Coab está perdendo terreno, porque também não fez. Então, tem outras políticas atreladas ao fim do conflito que o Estado não cumpriu. E eles trouxeram aí, e aí eu espero que vocês consigam trazer alguma luz para quem está aguardando, que é isso, é prazo para poder fazer o que vocês combinaram. Combinado não sai caro. Eu ouvi, a maioria dos casos que estão na mesa de água, região metropolitana, é o que nós temos lutado demais, descentralizar a política. Se a política é concentrada em Belo Horizonte, ela continua sendo uma política discriminatória e racista, porque o nosso povo negro está cada vez mais distante das grandes metrópoles. Então, quando a Unimontes, o Centro de Referências de Direitos Humanos do Norte, está dizendo que tem conflitos lá que só aumentam, eles não têm chegado no Estado. E aí eu não tenho esse diagnóstico de que reunião de internet atende todo o Estado de Minas Gerais. É óbvio que eu, no primeiro mandato, rodei, eu fui em 80 cidades, pessoalmente. Incansavelmente, eu fui em 80 cidades. E tem cidades, tem comunidades, aldeias, quilombos, que não tem luz. Então, se vocês não conseguirem fazer reunião de internet com o Estado, é alguma entidade que está fazendo essa internet chegar, porque não tem luz. Então, o diagnóstico não bate. Por isso que eu acho importante descentralizar a política. E acho que a forma de descentralizar é tentar circular no Estado. E a gente luta para fortalecer a mesa, diálogo, por essa construção histórica que veio dos movimentos sociais, que deu uma solução para o Estado, pronta, é que ela tem orçamento próprio, que ela tem autonomia orçamentária, que ela tem autonomia financeira, para que ela se torne, de fato, política de Estado. Nós não estamos aqui defendendo nenhum governo. Então, não é que ela nasceu num governo, está num governo, o governo de lá fez mais, o governo de mais fez menos. Não foi o governo. É uma política de Estado reconhecida. As pessoas estão aplaudindo essa política. É histórico isso. O povo aplaudindo uma política porque ela foi construída por eles. Então, por nós, povo. Então, a gente luta para que a Assembleia fiscalize esse relatório, aponte caminhos para que a mesa de diálogo se torne uma política de Estado, com orçamento, com pessoas, com concurso público. É isso. Espero que a gente alcance isso. E eu ainda deixo a palavra para vocês dois. Eu fiquei incomodada. Até perguntei ao professor. Professor, universitário, talvez eu tenha dificuldade de entender esse negócio de governança. Se há forma organizativa da mesa, essa construção coletiva, não sei se é governança. Eu acho que esse uso da palavra também é uma distorção do que foi esse projeto emancipatório do povo e que o Estado acolheu. Acolheu porque não tinha jeito. Na época também não tinha governo a favor. O povo se organizou e tomou, e conseguiu construir. Então, eu tenho dúvida, eu acho que a gente ainda também tem que disputar o conceito da mesa, o papel, as funções, a forma de se organizar, e acho que é por isso que a Assembleia Fiscaliza vai se debruçar, para que a gente, na próxima audiência, traga os outros atores, principalmente a Polícia Militar, porque a Polícia Militar é Estado, e é esse Estado que age sem ouvir. Então, não dá para negligenciar isso. Tem alguém legal, a Ariana, mas é o Estado que continua chegando de forma armada nos conflitos, sem ouvir. E concentrado na região metropolitana, que isso é um crime. Não chegar na Zona da Mata, não chegar no Sul, não chegar no Norte, não chegar no Vale de Aquitinhonha, no Médio de Aquitinhonha. Tem uma divisão de Estado de nove regionais. Se vocês são seis funcionários, vocês não conseguem ser um por regional. Então, é disso que estamos falando. Obrigada por vocês estarem vindo. E eu deixo ainda, se quiser, porque esse espaço era mais diagnóstico. Eu acho que o relatório com mais qualidade, com recomendações da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, será confeccionado a partir da segunda audiência. Eu acho que tem só algumas... Obrigada, Andréia. Só algumas questões que eu acho que são importantes, que foram apresentadas. e eu acho legal fazer esse comentário, porque a gente fala de uma generalidade, mas a gente também vai para o caso específico. E aí eu acho que a Misley e o Luciano falaram bem aqui, e queria salientar, para quem não sabe, porque, de fato, tem um acordo junto às famílias, a Ocupação Carolina Maria de Jesus, que a Coab apresentou uma proposta recente, agora, no espaço de Santa Luzia, que é da Prefeitura, é um espaço público da Prefeitura, e aí, mento, é da Coab, e a Prefeitura, volta e meia, apresenta certas questões jurídicas legais, inclusive tem aí um embate jurídico recente. Então, se está complexo isso que você trouxe, concordo, porque, de fato, tem muitas ocupações de Santa Luzia, mas, por outro lado, tem muitas ocupações nessa luta em Santa Luzia, mas, por outro lado, eu acho que você e o Luciano se resolveram aí, obviamente, no sentido do diálogo, que a luta é coletiva, não é disso que se trata. Por outro lado, a gente tem aí outros desafios, que é outras negociações, e que envolve algumas prefeituras, e esse caso específico é um deles, então, certamente, a Coab vai ser acionada, agora recente, enfim. Mas queria só salientar, da sua fala e do Luciano, o quanto é importante vocês estarem sempre nesse diálogo que os movimentos já fazem, porque é localizar onde estão os pontos problemáticos, não entre vocês, mas eu acho que vocês resolveram rapidamente nisso. E colocar a Mesley à mesa, mais uma vez, ela já acompanhou historicamente, tem o relatório de 2015 a 2018, várias das ocupações de Santa Luzia, então, eu sei um pouco desses históricos, mas a gente está à disposição também para pensar aí caminhos junto a outras ocupações de Santa Luzia. mais do que o Luciano trouxe, agora já passando da fala da Mesley para o Luciano, de fato é isso, a gente tem um acordo que foi agora apresentado como proposta de assentamento de grande parte das famílias, nesse terreno que é da Coab em Santa Luzia. E a mesa segue acompanhando, inclusive, o cumprimento desses desfechos. Então, a gente vai ali, quem acompanhou o ano passado, toda a reivindicação da Carolina Maria de Jesus, a mesa esteve muito prontamente ao lado, foi um dos casos em que a gente fez, chamou uma plenária com mais de 40 atores numa reunião em menos de 12 horas. Então, também, isso é mérito da própria ocupação também, Carolina Maria de Jesus. Então, Luciano, entendi e me solidarizo no sentido da sua luta e demanda. Mas era só para esclarecer a situação que ele trouxe. Da Flávia, grande apoiadora das brigadas e também fundamental no início para a gente entender a situação das famílias e de todo o processo da Cidade de Deus, ela traz algo muito importante, que é justamente essa relação com a PM. A gente tem tentado, pela mesa de diálogo, cada vez mais estabelecer um bom fluxo com a DOP. Então, hoje, toda a comunicação que a DOP, que é o organismo, a estrutura ali da Polícia Militar, que recebe pedidos de apoio a processos de reintegração, ela deve, pelo próprio decreto da mesa, comunicar a mesa de diálogo. Então, a gente tem cada vez mais aumentado esse diálogo com a DOP, nesse sentido. E aí, claro que é um pedido de cuidado que a gente precisa cada vez mais estabelecer, normas mesmo. E não são só cuidados, é aquilo que não pode transformar em desacato. A gente tem casos, sim, de regiões até do norte, viu, deputado? A gente falou muito região metropolitana, mas lembro que em uma semana eu estive em Salto da Divisa e já fui lá pessoalmente andando, enfim, já gastei lá minhas 13, 14 horas de... Mas a gente já teve Salto da Divisa, que foi um conflito que a gente conseguiu receber o comunicado, e o Freijo Vander também estava nesse apoio. conseguimos também garantir com que as famílias fossem ouvidas, enfim, deu um... Está tendo um acompanhamento da situação lá. Esqueci o nome, porque é... Irmã Dorothy. Como que eu esqueci Irmã Dorothy? É porque... Se eu contar para vocês, quanto nome de conflito é muita coisa, mas a gente tem uma memória, às vezes, que ajuda. Mas, voltando, Flávia, eu acho que a sua consideração é importante, é um cuidado para não transformar uma fala em desacato ou em algo que... Eu estava citando nesse caso de Irmã Dorothy, porque surgiu isso, das advogados, ou uma parte ou outra, querer vídeo da mesa de gravação para entrar com a ação. Então, a gente não trabalha nessa perspectiva, mas é importante cuidar para que não se transforme em um palco de criminalização, seja de qual ordem. Então, é importante a sua observação. Daí, Henrique, do que você trouxe também, aí eu vou pegar um pouco a sua fala junto com várias outras, mas salientar o que a Andrea trouxe, o acordo, então, hoje, ele está incluído, a deputada, como assinante do acordo, do deputado, então, eu te informo que você também vai assinar. Então, deputada Andrea, nossa secretária de Desenvolvimento Social, a CEPLAG, pela parte da CEPLAG, está tudo ok, agora o que acontece é que a Defensoria Pública também está tramitando, porque vai assinar, e ontem, à noite, como é uma certa práxis na mesa do Will, estávamos, doutor Afonso, eu, Eunice, nosso superintendente Alvimar, num diálogo importante com o Ministério Público, justamente conversando com o doutor Paulo, que é um parceiraço de vocês, que é promotor local, para tentar verificar se o Ministério Público entraria, e aí a gente entendeu que não, eles, na verdade, porque o Ministério Público já é fiscal da lei, então, ele já fiscaliza de qualquer ordem, justamente porque o pedido do doutor Paulo foi muito bonito, e quem conhece ele sabe, eu quero logo que esse acordo seja assinado, que a gente comece a tramitar, que a Assembleia apresente o projeto de lei para aprovação, e que as coisas caminhem, e que o processo de regularização fundiária já inicie. Então, assim, é uma questão de dias, dizer para vocês que a gente sabe, e a gente fez questão, a pedido do próprio doutor Paulo, na sexta-feira, e eu acho que Flávia, e, enfim, todos os outros, a gente foi lá para entender o que estava acontecendo, viu, o Wellister, eu gravei o Wellison, o Wellister. Não é simples, não é fácil, o que a gente queria produzir é, não há que se ter, isso mesmo que eu falei com a Misley e o Luciano, é um processo de diálogo de vocês, obviamente que é muito importante garantir essa luta dessa primeira levada aí, das famílias, e, obviamente, vocês vão construindo possibilidades. E eu disse isso muito quando fomos visitar o Abrigo Acolher, eu falei, não, não precisa, assim, de ir, gente, eu acho que tem umas coisas que às vezes é só você ouvir mesmo, e crer no que é dito. Então, não há que se dizer que isso está em pauta, foi possível a gente ouvir, e vocês têm um promotor, e o próprio procurador está sensível, e a gente tem tentado construir meios e formas de como que vai criar soluções para essas outras 25 famílias. Mas, nesse momento, o acordo do Cidade de Deus são para essas 100 famílias, as que já passaram para um processo de diagnóstico, mas outros virão. Acho que é um processo comunitário, local, de organização, de reivindicação e de luta. E não tem isso, viu, Henrique? De jeito nenhum, abrir a sua condição para outro. Não, é a sua, mas a do outro. Então, eu acho que é, assim, não arredo o pé. porque não se ouviram algo diferente disso que eu estou dizendo, não é o que foi acordado no contexto e ambiente da mesa, que é o que a gente vai homologar agora no Tribunal de Justiça. O acordo que contempla 100 famílias não tem negociação entre ou vocês ou eles, são os 100 agora, e vocês não têm responsabilidade, do ponto de vista jurídico, de garantir uma coisa, quem vai para um lugar ou outro. Isso é o papel do próprio Poder Municipal. Claro que aí tem outras questões. Aí, outras questões, a gente encaminha de outras formas que vocês já conhecem, mas não é papel de vocês. É óbvio que vocês vão construir as estratégias, isso a gente não entra na mesa. Mas queria só deixar essa fala, porque isso me preocupou, essa coisa de um ou outro, vocês têm que tirar... Sim, isso a gente precisa cuidar muito de perto. Quem sabe uma próxima reunião para esclarecer isso mais para todo mundo, e a intenção é um pouco essa. Bom, eu acho que, por fim, só tem uma situação que o Tião trouxe, mas Beco do Fagundes, a gente acompanhou, uma situação complexa, mas a gente acompanhou de perto. Comunidade Pingo d'Água, a gente recebeu o pedido agora, pelo FREI, e Comunidade Araújo, a gente teve notícia da suspensão, mas que a gente ainda não recebeu o pedido formal também. Acho que é isso, gente. É, Araújo declinou, a juíza declinou da competência e foi para a Justiça Federal. Mas eu vou encaminhar para vocês. Obrigada. Tudo que está a falar. Mas é isso, eu quero agradecer. Nós fizemos dois requerimentos aqui, que talvez a gente precise malhar um pouco mais, porque é feito assim, em cima da hora, mas reforçar requerimentos que a gente já havia feito, que é saber quantos indicadores de atuação da mesa. Eu acho que o PowerPoint, o material que vocês trouxeram aqui, ajuda um pouco mais, mas nós precisamos saber o nome das... Onde estão os conflitos, e começar a avaliar essas decisões. O que o FREI trouxe, e o professor André também, é de qualificar melhor as decisões. E acho que é importante usar indicadores para isso. Qual indicadores vocês estão utilizando? A Fundação João Pinheiro utiliza. Vocês têm servidores que podem ajudar nisso. Então, metas com indicadores, a metodologia, que eu ainda acho que não tem nada a ver com governância. É destacar nessa solicitação, se ela tem fluxo de apresentação pelo subsecretário na nona região... Depois a gente melhora esse requerimento aqui. E o outro requerimento é da Coab. Nós precisamos ouvir da Coab qual será o próximo passo para, de fato, atender a ocupação Carolina de Jesus, porque o terreno que a gente já entendia que não cabia a todas as pessoas que estão lá, ainda assim, é um terreno que está sendo ocupado por pessoas privadas e não está atendendo a função social, como o acordo que foi feito há quase três anos. E aí eu vou registrar aqui, porque essa audiência está sendo ao vivo, as pessoas estão acompanhando, então tem um espaço interativo na Assembleia e duas pessoas se manifestaram, uma delas... Castro, de Uba Poranga, comentou, como deputados mineiros, inclusive alguns levam o nome de castradores de mulheres que se mostram tão insensíveis como temos visto ultimamente. Mas parabenizou o Freijo Wander pelo brilhante trabalho e também parabeniza o Freijo Wander. A Jaqueline, ela pede que a gente também faça um acompanhamento do presídio de Varginha e Três Corações. A gente recentemente fez uma visita técnica no presídio, as pessoas também estão pedindo outras visitas para acompanhar. Então, é isso. Quero agradecer a todos e todas que vieram. É muito importante essa participação, essa experiência da Assembleia Fiscaliza Mais, com presença de pessoas, e que elas possam participar desse diálogo com os secretários. É muito potente. Antes, a Assembleia Fiscaliza era só a gente com o secretário. Então, é muito importante vocês também terem esse devolutivo, essa contabilidade, que é, de fato, esse acompanhamento do controle social da política. e agradecer também o Estado, as pessoas aqui que tiveram. E, cumprida a finalidade dessa reunião, dessa audiência, eu encerro os trabalhos e a gente encerra a ata. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.